O HOTEL O HOTEL conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontautapeshotel.com.br Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656. Faça da sua festa um show. Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar. Para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero em TAPES na Avenida Cisbrasil 754. A assistência técnica que você precisa chegou. Irmãos Guimarães Eletro. Venda e manutenção de celulares, informática e games. Profissionais qualificados, certificação e garantia. Em TAPES na Avenida Cisbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center. E em Camaguã, na rua Zeca Neto 948. Este aqui é o Residencial Montevidéu, localizado num dos bairros mais charmosos, seguros e tranquilos aqui de TAPES, que é o bairro Pontal. Por apenas R$ 500,00 por mês, sem precisar da entrada, você adquire a sua residência e o seu sonho de morar na casa própria, aqui no Residencial Montevidéu. Cooperar é fazer mais por um futuro melhor. E o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de TAPES. E coopere com a Liga. Cicred, gente que coopera, cresce. Cicred, gente que coopera com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES. Cicred, gente que coopera com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES. Tá muito frio, tá muito ruim pra você sair de casa. Então, vai conectando seu Wi-Fi, seu 3G, seu 4G. E vai fazendo companhia conosco no programa Grenal de Mesa. Porque hoje nós vamos acompanhar a Grêmio e Ponte Preta diretamente da Arena. E, fundamentalmente, vamos fazer uma grande gincana online hoje das lojas Irmãos Guimarães. Valendo, no programa de hoje, um PlayStation 4. É, pra você jogar FIFA 2017, Warcraft, Mundo dos Games vai passar por aqui. Então, a gente daqui a pouco vai repassar as tarefas pra você ganhar esse PlayStation 4 nessa promoção exclusiva do programa Grenal de Mesa aqui na Lagoa TV. Juntamente com a loja Irmãos Guimarães. Nós estamos aqui pra apontar o TAPES Hotel, Residencial Montevideo, Lojas Quero Quero, Parador Pub, Good Bar, Lanches, Restaurante e Pizzaria, Mercado Modesto, Sicredi, Gente que Coopera, Cresce, Conexul e Manebox são os empresários, empreendedores e grandes negócios dessa cidade que colocam essa imagem em HD e essa qualidade com sempre bons convidados, bons amigos e também com uma grande novidade. Por quê? Silvio Raffaele, Betão, Bruno Ávila, desde o programa de ontem, uma novidade. A partir de agora, os melhores momentos, aconteceu, o lance tá também no programa Grenal de Mesa. Então, você que tá viajando, o Silvio mesmo, tava visitando o Neto Pedro lá em Porto Alegre, veio agora de Porto Alegre, se tu tivesse vindo agora de Porto Alegre com o jogo andando, ia poder ver também, além do Grenal de Mesa, os melhores momentos do programa através ali do facebook.com.br, Lagoa dos Patos TV. E isso é muito bacana, é mais uma novidade, é mais um software que a equipe aqui acabou adquirindo pra dar uma boa transmissão pra vocês e aproximar cada vez mais a nossa audiência de TAP, Sertão Santana, Camacuã, Guaíba, Barra do Ribeiro, Serro Grande, Chuvisca, Capão da Canoa, Santa Catarina. Enfim, muita gente de todas as partes. Silvio Raffaele, chegou de viagem agora diretamente, tudo bem contigo? Boa tarde. E antes de projetar o jogo do Grêmio, daqui a pouco o Bruno Ávila já vai abrir a gaita, gaita não, né, o violão. O que tu achou ontem do teu Inter, hein? Tomou 2x0 do CRB. Eu até vou já convocar o Kevin. Hoje o Léo Lix também tá na produção do programa, hoje a produção tá forte, né? Hoje a produção tá forte aqui, Léo, nem que tu tá na direção e produção. Daqui a pouco vamos repassar os gols do CRB contra o Internacional, pra gente poder analisar antes de começar o jogo do Grêmio. Mas, olha, tá na hora daquele choque de gestão, né, Silvio? Tá complicado, que derrota amarga essa pro CRB. Boa tarde, Silvio Raffaele, prefeito aqui de Itapes. Boa tarde, Voltaire, boa tarde, Betão, boa tarde, Bruno, Lulu ali na técnica. E mais o pessoal da retaguarda, que eu já dei oi ali, agora já desafiei o Léo pra vir aqui pra frente também, ele disse que não, não, que ele prefere ficar na retaguarda lá, organizando. Eu queria levar ele pra aquele momento ali, que a gente tem aquele momento que tu faz aquelas reflexões aqui, aquelas perguntas, né? E aí o Léo já, advogado, sabe como é que é, né? Já saltou fora e já não quis vir. Bom, mas sobre o meu time, cara, às vezes me dá um desânimo. Eu preferia que ele tivesse perdido aquele jogo lá atrás, que esse técnico já tinha ido embora, não tava aí nos incomodando mais. Tem gente, eu acho que o Betão é um que defende o Guto, que não tem tempo e tal, mas olha, vou dizer uma coisa pra ti. Já era pra ter tido um resultado mais eficiente. Eu acho que, eu volto a dizer, desde o início que começou esse campeonato da Série B, o Inter não caiu na realidade, continuou jogando como estrela, continuou em voo fretado pra viajar. Quando cai pra segunda divisão, ele tem que ter um choque de realidade. Começa por aí. Ele tem que viajar como os outros times viajam, eles têm que passar trabalho pra aprender que naquela dificuldade ali, tem que sair dela vencedor, como o Grêmio saiu na Batalha dos Aflitos, não precisa nem dizer como ele saiu. E o Grêmio montou um time mesclado ali, um time com as pratas da casa e dois ou três caras de fora experientes que deram uma conotação diferente pra sair daquilo de resultado. O que o Inter tem? O Inter dizem que ele tem um time de Série A que não tem coisa nenhuma. Se nós estivéssemos na Série A hoje, nós deveríamos estar lá na rabeira, junto com os outros lá, caindo também. Do jeito que o Inter tá jogando, não tem, não anima. Mas eu vou dizer assim, ontem, e quando tu falava que enaltecia os análises do lance que vocês analisaram várias vezes, e eu peguei bem naquela hora que você tava analisando o lance do Cuesta. Rapaz, vou voltar naquele lance. Aqui tá o advogado aqui que hoje o salvo conduto dele venceu e já não conseguiu vir hoje. Já deu. Agora nós vamos ter que convencer. Ah, mas a patroa libera o Jefferson apenas uma vez, ou sábado, ou domingo. Eu vou fazer uma sugestão aqui. Nós vamos em comissão aí, essa semana, conversar com ela pra liberar ele. Vamos montar um grupo parecido com aquele do rodeio lá. Uma pessoa forte de cada setor da sociedade. Exato, exato, pra nós convencer ela que aquilo... O doutor Jefferson é casado no regime semi-aberto. Isso aí, exatamente. Exatamente, isso aí. E ele tá, não, ele tá chipado. Ele não tem... É, exato, ela tem um... Botou um chip nele, então ele não sai... Ele tá no centro aqui. Ela tá vendo ele na tela, entendeu? É, é um GPS. Mas eu quero dizer o seguinte, aquele lance do Cuesta, que aconteceu, toda aquela desgraça ali, o cara vem, o cara toma um gol. Já tá irritado porque tomou um gol besta. Aí vem o centroavante e se acavala no cara, assim, tipo assim, fez um gol, vou te empurrar a goleira dentro aí. Eu tava brigando até agora, dentro do campo, se fosse eu. Entendeu? Então eu acho que ele agiu certo, manter o respeito, tem que manter o respeito. Não foi um lance cruel, não foi. Ele foi atropelado no cara e meteu o cotovelo no cara. E eu necessitaria só o cotovelo que eu ia meter. E eu digo mais, ó. Deixa eu te apresentar. Ele tem que agradecer a Deus que foi o Cuesta, não fui eu. Porque se fosse eu, a coisa ia ser pior. Bom, Silvio Rafael, com a sua primeira análise já repercutindo a derrota decepcionante do Internacional ontem pela Série B. Por enquanto, o Inter não vai, não vai subindo pra Série A. É realmente uma situação muito preocupante porque a gente vai chegando perto aí da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E pra quem tá chegando agora e não viu os gols do Inter ontem, vamos acompanhar aqui na Lagoa TV, aqui no programa Grenal de Mesa, os melhores momentos da vitória do CRB por 2x0. Você acompanha. E já vai, ó, primeira tarefa, hein, pra você ganhar o Play 4 das lojas Irmãos Guimarães aqui no Grenal de Mesa. Compartilhe essa transmissão do programa Grenal de Mesa na sua timeline. Aperte ali compartilhar que você já vai estar concorrendo. Olha aí o primeiro gol aí, Silvio Rafael. Analisa pra nós que triangulação, né, do CRB, né? É, é verdade. O Betão te acostuma, né? Porque nós vamos olhar os lances do jogo passado aqui, nós não vamos analisar o Grêmio e Ponte Preta. Quando for o jogo do Inter e o de Inter perder, né? Porque se fosse uma vitória avassaladora, eu aposto que nós iríamos estar falando de outra polêmica que eu quero entrar em detalhes daqui a pouco. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu te acostumo com isso aí. Nós vamos passar o jogo do Grêmio todo, porque o jogo do Grêmio é um jogo jogado, né? Eu vou repetir o meu placar que eu disse daquela outra vez aqui, que o Grêmio jogou contra quem? O Grêmio jogou que eu calculei 3x1 e o Grêmio perdeu 2x0. Foi pro Havaí. É, é. Eu vou de novo. Vou dar meu palpite daquele lá pra dar sorte. 3x1 pro Grêmio hoje. É mesmo? Claro. Eu quero ganhar a pena. Tem a película? Tem, tem. Não. Hoje a gente tá fazendo uma gincana online muito bacana, Silvio. Muito bacana. Valendo um Play 4, que é o sonho de muitas crianças aqui da cidade. A gente vem identificando. E que, através desse Play 4, muitas pessoas, muitos jovens, abaixo de 15, 14, 13, 12 anos, estão nos acompanhando. Então, vai um grande abraço aí pra essa criançada que está nos acompanhando. E uns acima de 50 também. Eu dou aula no futebol. Também, também. Eu dou aula no futebol. Porque o videogame tem isso aí, né? É do neto jogando com o filho. Tudo, daqui a pouco, teus netinhos vão estar maiorzinhos um pouco. Já vão estar aí. Porque hoje, essa geração já nasce mexendo no... Por enquanto, eu dou aula no Marcelo e no Diego. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje, então, com o Silvio Rafaeli, Betão. E eu quero cumprimentar aqui nosso grande parceiro, Bruno Ávila. Além de ser um baita de um músico, também participa aqui, dá seus pitacos. Gremistaço, Bruno Ávila. Grande entendedor de futebol. Grande. Grande entendedor de futebol. É verdade. Casado fresquinho. Não, acabou de casar. E onde é que tu casou, Bruno Ávila? Qual local? Eu casei ele no Registro Civil. Sim. Após eu confraternizei numa janta no Pontal Tapes Hotel. Casou bem, casou bem. Logo em seguida, fizemos uma comemoração no Náutico. Foi legal. Épica, histórica. É. E que ficará para os anais da história das festas de casamento de tapes. Sabe que o Marquinhos, o Marcos Vinícius Verde Almeida, que contou, tu não estava vendo o programa, porque eu estava acompanhando, ele contou detalhes dessa festa aí, que olha, fliptejada para lá de Bagdá, né? Coisa linda, né? Um dos maiores dançarinos que eu vi nessa minha vida. Sabe, Voltaire, que nessas oportunidades a gente revê grandes amigos que tu fica muito tempo sem encontrar, sem ver, e eu consegui juntar uma turma legal, viu? É, é verdade. Consegui juntar uma turma legal. Bom, o Bruno Ávila pode fazer uma já agora para nós? Agora? Então, só segura aí. Primeira tarefa para você ganhar o PlayStation 4 nessa promoção exclusiva do Grenal de Mesa, Lagoa TV e Loja Irmãos Guimarães. Compartilhe essa transmissão. Você que está nos vendo neste momento, tem ali comentários, curtições e compartilhamentos. Compartilhe essa transmissão e nos avise ali pelos comentários. Olha, eu quero um PlayStation 4, estou acompanhando vocês. Entre em contato conosco. A gente está fazendo uma gincana online. Lembra do tempo da gincana, Silvio? Tu ainda não era nem vereador, nem pensava em entrar no mundo político. Não, não saiu uma gincana no ano passado, muito boa. É verdade, é verdade. No ano passado, não. Retrasado, né? Retrasado. No ano passado era ano de eleição, não teve. Mas vão repetir, estão falando em falar. Então, já para provocar a cidade, provocar essa energia, a gente está fazendo essa gincana para a turma levar o PlayStation 4. A primeira tarefa que tu já cumpriu, que é compartilhar, ó, para ti também está valendo. O Pedro e a Helena vão gostar de receber um Play 4. Não, estou nas duas fases. Se bem que o Marcelo e o Diego vão gostar mais ainda de receber o Play 4 do que os pequenininhos, né? Já compartilhou? Já compartilhou aí, Betão? Já? Bruno? Ainda não, mas eu vou compartilhar. Ainda não, depois de tocar. Vou compartilhar agora para ficar dentro do... A gente está nesse momento, a gente atingiu mais de 20 mil pessoas no programa de ontem, graças ao Play 4, mas também graças ao belo trabalho do Lulu, do Kevin, da Larissa, do Léo Lix, que está na produção hoje do programa. É, você pensa que é só o maior advogado da região aqui. Não, não. Também está na produção do Grenal de Mesa, está trabalhando hoje, suando aqui a camiseta em pleno domingo de tarde. E o que acontece? Com os lances e essa promoção aí do Play 4, nós estamos batendo uns picos bem legais, viu, de audiência, viu, Bruno? Isso está muito legal, é bom para nós, é bom para os anunciantes, que tem a sua marca vista por todas as pessoas, e é um programa que já está interagindo com toda a região. Então, já tem aqui vários recados, e claro, hoje ainda tem esse talento aqui, né, Silvio? Que coisa boa, né, Beto? Que é o Bruno Ávila, que só no Tirateima, aqui, olha lá o Léo Lix lá, auxiliando a produção, mandando todo mundo, mandando um bom dia para todo mundo. Boa sorte, bom programa para todo mundo. O Léo Lix também, sabe que o Léo Lix é coxinha, né? É coxinha, gosta de videogame, gosta só do que é bom, né? Tem que visitar a casa do Léo Lix lá, é só o que é bom. Não, estou brincando, é um cara de esquerda, mas que defende bem a esquerda. Olha aqui, olha aqui todo mundo. O Maurício Freitas, o Maurício Freitas, ô Silvio, eu vou te levar lá, eu falei já, é o produtor do Luiz Carlos Rec, lá na Ubra TV, ele trabalhou já no Atlético Paranaense, na assessoria de comunicação lá do Atlético Paranaense, está pedindo aqui o PS4, o PlayStation 4, Pedro Gonçalves dizendo que já compartilhou, a Daiane Nascimento dizendo que também está querendo esse prêmio, Maria Amália Moreira Garcia dizendo que quer o prêmio, Eduardo Arraque, queridos, eu mereço esse Play 4, Idale Tricolor, o Flor Blumberg. Só quem é, Eduardo Arraque? Não sei. É Eduardo Arraque, é filho do meu ex-cunhado, do Eduardo, irmão do Bazuca. Ah, é verdade. Grande goleiro, reclama mal, mas jogava. Então já sabe, né, Eduardo, que se não vier o Play 4 pra ti, já sabe pra quem pedir. O Pedro Gonzalez, mandando um abraço pra turma aqui, o Amário Mendes Pérez também, Ítalo Vencato dizendo que já compartilhou, a Nathalie Giannichini, já compartilhei, quero o meu PlayStation 4. Fernanda Vasconcelos, eu quero um PlayStation. Rapaz, hoje, com certeza, é a maior audiência da história do programa Grenal de Mesa. Vai ser recorde. Que bacana ver esse pico de gente aqui. É a maior audiência da história do programa Grenal de Mesa, muito bacana. Diego Jordani, tô no Grenal de Mesa, só pelo Play 4. Aqui, pra quem não sabe, ó, pessoal, o Olídio Volpato, Gincana Ipo Ico Sul. Quem é o Olídio Volpato? É o alemão que, durante muito tempo, apresentou, junto com o Pedro Ernesto e Nardim, o programa Show dos Esportes, o alemão Volmitzen, quem não lembra? Hoje tá na Rádio Guaíba, o Nando Gross roubou ele da Gaúcha, tá acompanhando também a nossa transmissão por aqui. Um abraço. Ederson Gustavo, eu quero o PlayStation. Tiago Nunes de Quadros, um abraço ao Silvio. Tiago Quadros de Guaíba. Natália Silva Campos, compartilhado. Cara, eu não vou conseguir dar conta de tantos recados aqui. A Ana Jeska também disse que quer o PlayStation 4. É, exatamente. O Jefferson, viu? O Jefferson é aquele cara que não vem no programa, porque teve que falar, mas tá olhando. Tá olhando e tá querendo o PlayStation 4. Não, e tá querendo o PlayStation 4. O Pedro quer, né? O Pedro quer o... É o Pedro. É o Pedro. E aqui, ó, a Eduarda Hacker. Enfim, hoje vai ser a maior audiência. Achamos aí a fórmula, porque essa fórmula é vencedora. Qual é a fórmula, Bruno? De aliar os nossos patrocinadores, empreendedores, colocar um produto deles aqui, o pessoal vai estar falando da marca, a gente vai estar presenteando a nossa audiência e de quebra vamos estar recebendo a maior audiência. É uma equação bem simples. Voltero, eu vou fazer um relato, tá? Eu tive um pequeno problema no meu aparelho celular. E eu levei nos Irmãos Guimarães. Eficiência, preço justo, consertaram meu telefone, economizei muito, porque até comprar um iPhone que eu uso no trabalho. Olha, sensacional, baita atendimento. Parabéns à loja dos Irmãos Guimarães. É, esse é o atendimento muito bom. Aproveitar a maior audiência, o Bruno agora vai vir com uma música, para aí já começar animando o domingo de vocês. Só relembrando então, Silvio, pega o microfone aí. O que tu achou da janta lá, que a gente foi na sexta-feira? Show do Preto, Letícia e Coati, do Pontal Tapes Hotel. Excelente, né? Tu teve a felicidade de sentar na minha mesa, né? Sem dúvida nenhuma. Eu salvo o conduto da Jussara, né? É, exato. Se a Jussara não vai, eu também não vou. Tu sabe como é que é? Mas aí a Jussara e o Valtair foram, eu fui, né? A minha esposa estava lá cuidando do Pedro. Eu expliquei tudo aquilo. Olha, eu fui lá porque a Jussara me convidou e tal. Se não, não tinha ido também, né? É, isso aí. Um trabalhando e o outro divertido. É, igual o seguinte, eu fui para prestigiar o Preto, a Letícia, o Coati e a iniciativa do Felipe. Eu acho que com aquele belo espaço que o Felipe tem, fazendo esses eventos ali, está dando certo. Eu acho que a gente tem que prestigiar, porque só assim acontecem as coisas aqui em Tapes. Não adianta tomar a iniciativa de fazer os eventos e o pessoal vai uma vez, depois não vai mais e tal. E assim, a gente tem vontade que aquilo ali evolua para muito mais. Estava lotado, bem servido, comida de primeira. Não é caro, é barato. As pessoas têm medo, às vezes, ah, eu não vou no hotel porque é caro. Não, senhor. Baratinho. No hotel é barato, excelente comida. E bebida gelada, enfim. Então, estava excelente. Parabéns para o Felipe, parabéns pela organização. Se você quiser realizar o sonho da casa própria, por apenas 500 reais, você procura o Residencial Montividel. Casas com dois quartos, sala, cozinha, um laude, um dos bairros mais charmosos aqui da cidade, que é o bairro Residencial Montividel. Acesse o número pelo WhatsApp, 992399413. Mesa, cama, cimento, você quer dar uma personalizada na sua casa, procure a loja Quero Quero. Loja Quero Quero, fazer parte da sua vida, é tudo para a gente aqui na Avenida Cis Brasil. Um relato que eu tenho que fazer também, Silvio, estava em Porto Alegre, mas o showzaço ontem da Dr. Dog no Parador Pup. Todas as mesas esgotadas, fila de espera para entrar. Baita banda, Volta. E sabe o que é mais legal, Bruno? Baita banda. É ver os caras da Dr. Dog, e principalmente o público lá, dizendo, bah, fiquei sabendo o show pelo Grenal de Mesa, bah, vi no Grenal de Mesa, vocês falando lá e estou aqui. Isso foi uma satisfação muito bacana. O Cândido estreou ontem também a equipe nova de garçons, está contratando mais pessoas, mudou o design, mudou o uniforme, está dando uma nova identidade para o Parador, atualizando que já tem uma estrutura acústica muito boa, e foi um showzaço, Silvio. Foi um showzaço. E o Cândido, o Parador, é outro cara que está acreditando em TAPS e fazendo as coisas diferentes. Está louco para vir morar aqui. Se Deus quiser, eu sempre digo, eu saí, eu fico em Porto Alegre um tempo, já me dá dor de cabeça, e eu não consigo imaginar como é que os caras aguentam lá. É verdade. Eu fui onde de tardezinha, e disse para a minha mulher, eu vou almoçar e já estou indo. Eu não consigo ficar dentro de Porto Alegre. Mas é que quando está aqui no Paraíso, quando sai, é difícil, né? É difícil, né? É verdade, eu concordo com vocês. Então, esse cara está, o Cândido está investindo aqui, fazendo uma coisa de primeira. De primeira. O Parador ali é muito bonito, é um lugar aconchegante, é um lugar legal de ir também. E olha, trazendo sempre gente diferente, músicas de todos os gêneros, enfim, ele está trazendo para TAPS, nós precisamos dar movimento a isso também, né? É. Agora, nós vamos nos preparar, que vai ser curtinho esse inverno. Logo em seguida, já vem a primavera, vem o verão, e sem dúvida nenhuma, é um ponto de referência em TAPS. E ele está com uma ideia, que ele quer levar lá para o gabinete, agora falando do teu trabalho, que é fazer uma semana antes do Carnaval, um encontro de todos os blocos no Parador, fechando aquela rua ali entre o Pontal 200 e o Fórum. Então, todos os blocos vão ser convocados para fazer um pré-Carnaval, uma festa espontânea, para já ir aquecendo o Carnaval quando chegar a data, de fato, dos desfiles. Sim, o pessoal, ao invés de fazer um ensaio na sua sala, faz um ensaio lá, já vai praticando na Avenida. Com um bloco, com escola de samba, sabe? Bem legal, ele vai levar essa ideia para fazer uma parceria, esse sistema vencedor, que a gente considera, que é a parceria público-privada, vai o serviço público, vai o investidor, enfim, vai todo mundo. Nós estamos hoje batendo recorde de audiência aqui no programa Grenal de Mesa, e não esqueça aí, pessoal, valendo, valendo, um Playstation 4, um Play 4, um PS4, das lojas Irmãos Guimarães. Primeira tarefa da nossa gincana aqui do Grenal de Mesa, compartilhar esta transmissão ao vivo que você está acompanhando, e avisa ali nos comentários que compartilhou, que está junto, que a gente vai atualizando para cá. Nossa equipe, através do Kevin, da Larissa, do Lulu e do Léo Lix, está anotando todo mundo que está avançando nas tarefas. Então, se você está compartilhando, já está avançando. A outra, a gente deu ontem, então, se você esqueceu, curta também a página das lojas Irmãos Guimarães. Tem o link ali no Facebook da Lagoa TV, no meu, Voltaire Santos também, você encontra esse link. Faça essas duas tarefas e você já está apto a ir para a terceira tarefa que a gente vai revelar daqui a pouquinho. A gente está esperando o pessoal chegar. Depois que terminar o programa aqui, Good Bar, lanche, restaurante e pizzaria. Melhor pizza, melhor X da cidade, tela entrega, 3672-2222. Mercado Modesto, é, quando você quiser fazer aquele churrasquinho fora de hora, quiser comprar uma carne, o sal, o carvão, a cerveja, passe no Mercado Modesto em frente ao arrozão ali no balneário. Fala. E se você estiver sem dinheiro, estiver meio apertado, vai lá e descobre o caderninho do Jefferson. O caderninho do Jefferson. O Jefferson tem conta lá de caderno. O caderninho do Jefferson, o cara. Olha aqui, rapaz, todo mundo compartilhando coisas, até a nossa presidente da Câmara de Vereadores ali, a Kátia Ribarren. Será que é a Kátia? Vou convidar a Kátia para vir aqui. Será que a Kátia gosta? Ela vem, ela vem, vem, a Kátia é para frente. Será que ela gosta de jogar um Playstation 4 também? Todo mundo gosta, todo mundo gosta. Aprendeu com o filho dela. Aprendeu, não é. Tá, que todo mundo compartilhando está muito bacana. Também, onde é que tu tem a tua conta? Quem é que administra teus bens, senhor? Porque para saber administrar a cidade, alguém também tem que administrar a tua vida pessoal, que apesar de ser o prefeito cuidar da cidade, alguém tem que cuidar da tua vida. Além da Cláudia, Rafael, quer que cuida do teu dinheiro, os teus investimentos aqui em Tapes? O pouco que eu tenho está no Cicredo. Ah, coisa boa. Cicredo é um banco cooperativo. Ah, e sim. E cuidam bem? Desde que o Cicredo chegou aqui. O Jonathan ali, dá para tomar um cafezinho, dá para trocar uma ideia. Gente fofinho, é muito bom, muito atençoso. Gente fofinho. Não, é, faz um atendimento diferenciado. Coisa boa. E aí, para todos os assuntos, né? Tu já teve uma fase mais arrozeiro, investiu mais na granja. Hoje, a gente já te enxerga mais como uma espécie de Steve Jobs, um cara que gosta de comunicação também, acha que vai mudar teu foco. Para todo tipo de investimento, o Cicredo está ali para cuidar dos teus pensamentos, né? Na verdade, Voltero, a lavoura, aqui está o Bruno que sabe disso. Vive disso também. Ele vive mais na pecuária, eu acho. Ele não vive na... Atualmente, um pouco dos dois. Um pouco dos dois, mas é assim, eu saí da lavoura, fui para o comércio, fiquei vários anos no comércio e tinha um sonho de voltar para a lavoura. O sogro do Bruno, eu quero deixar isso de público, testemunhado aqui, o sogro do Bruno, o Léo, disse assim, não te mete, porque essa lavoura é um altos e baixos. É um jogo muito difícil para tu sair ganhador desse jogo. eu teimei e teve fase... Com as imagens do... Só para concluir, a gente acompanha também as imagens do Grêmio entrando agora, com a ponte preta. Continua aí sobre a lavoura. Eu teimei, fazendo um resumo muito rápido, eu teimei, entrei, teve uma fase muito boa e aí quando a gente estava tecnicamente preparado, que nós estávamos lá prevendo lá uma coleta boa e além disso, um preço bom, nós plantamos com um custo, para a gente ter uma ideia, em 2005, com R$32,00 de custo e colhemos a R$16,00. Aí se vai toda a reserva que tu tem... 2005. 2005. O ano da desgraça foi em 2005. Daí tu não se equilibra mais e aí quando eu senti o perigo eu saí fora e ainda tenho até hoje resquício de coisas para resolver que eu não esqueço nenhum. Tu entendeu? Eu tenho principalmente os bancos. Eu tenho dois bancos para resolver, é uma questão... E duvido o cara que plantou arroz que não passou por essa fase. Aí os caras diziam para mim ah, vão te pegar o pé na câmara, quando fosse para a campanha que tu quebrou na lavoura. Não, não quebrei na lavoura. Eu parei na hora certa porque eu não levei o meu avalista junto. A principal coisa é tu conservar a família e o avalista. Claro. Normalmente tu pede para alguém da família assinar para ti. Eu não levei ele junto. Eu fui sozinho. Grande relato aí do arrozeiro também Silvio Rafael e o Bruno Ávila também vem desse mundo porque a gente sabe, né? A importância da cultura do arroz para a economia aqui do município e de todo o processo histórico também aqui do município. Mandar um abraço aqui para o nosso Júnior Maicá. O Júnior Maicá, Beto e Silvio, é o responsável pelo portal Bairrista. Um dos portais, se não o portal mais famoso aqui que faz uma sátira aí do Rio Grande do Sul. Tem um baita sobrenome, O Júnior Maicá foi um dos grandes artistas do estado do Rio Grande do Sul. E pior que não é parente. Apesar do Júnior Maicá ser muito amigo do Marenco, amigo pessoal do Marenco. O Marenco está sempre na casa do Júnior. Toda vez que eu vou jantar lá no Júnior Maicá está o Marenco tomando no mínimo, no mínimo umas quatro garrafas de vinho. E não são parentes. Não são parentes. O Júnior Maicá está morando em Pelotas. Está muito feliz lá com a sua esposa. E eu, por muito tempo, apresentei ao lado dele, do E001, no programa A Voz do Rio Grande, que foi o primeiro programa online da Rádio Gaúcha feito só para a internet que entrava como opção da Voz do Brasil. Para quem não queria ouvir a Voz do Brasil, ouvia no aplicativo, no site, A Voz do Rio Grande, que está até hoje no ar. É um sucesso absoluto lá na Rádio Gaúcha. Leonardo Fagundes Duarte, um abraço aí, Gurizada, e boa jornada esportiva. Leozinho, coloradaço. Fernando Amasconcelos. Dá confraria aí. Isso aí é da confraria. Ah, total, né? Total. Muita gente aqui participando de fora aqui de TAPS. Muita gente de Porto Alegre. Eu vi o meu sobrinho ali. Muitos colegas meus que foram da RBS estão aqui participando conosco. O Matheus, o Daniel, o Silveira, meu primo. Já que nós temos, hoje a gente vai ter os lances. Só vou escalar o Grêmio aqui para vocês, pessoal. O Grêmio está entrando em campo com Marcelo Groi no gol, Edilson na lateral direita. A zaga hoje é com Rafael, Thierry e Jeromel. Lateral esquerdo é o Bruno Cortes. Meio campo com Michel, Arthur, Ramiro. E na frente, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios. Esse é o time do mito técnico Renato Portaluppi. O maior técnico da história do futebol brasileiro. Renato Portaluppi. Eu acho que vai fechar cinco mil pessoas no estádio, hein? Vai estar lotado. Acho que não. Acho que não, porque... Ah, é. Depois desse vento branco que baixou das cordilheiras, hein? É, não. Hoje está complicado ir para o Maitá, rapaz. Hoje está frio para ir para o Maitá. Aqui no estúdio está calor, né? Não sei como é que o Beto vai suar daqui a pouco. Não, eu estou... Mas assim, pessoal, a gente está batendo um grande recorde aqui de audiência. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma gincana aqui do Grenal de Mesa em parceria com as lojas Irmãos Guimarães. Tarefa número um. Compartilhar essa publicação e avisar a nós nos comentários. Compartilhe a transmissão. Tarefa número dois. Curta a página das lojas Irmãos Guimarães. Sucesso em Dom Feliciano, Taps e Camacuã. Curta a página. Tarefa número três. Essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Ficar até o final. Ficar até o final. Ah! E eu acho que não é difícil. Não. É facinho ficar nesse programa até o final. Não, eu vou falar. É facinho ficar no programa até o final, cara. O Play 4 já está lá em casa, Silvio. Até confidei. Passa o microfone aqui para o Silvio que eu vou revelar há pouco tempo. Ah, tem outro aqui, ó. Agora vai. Agora sim. Teor. É. Tem que ter um colorado no meio para fazer as coisas para andar, cara. Tá louco. Então, assim, ó. Vou te confessar, Betão. E também web telespectadores aqui que estão batendo esse recorde. Como eu gosto quando tem um grave, assim, um retorno, né. Tempo do rádio, da Rádio Gaúcha. Eu quase fiquei surdo por causa do Cláudio Brito. Vai começar, ó. E fiquei com esse retorno. O Play 4 já está lá em casa. Até os irmãos Guimarães falaram. Falaram, não, não. Não tira da caixa para a gente dar na caixa. E eu falei, tá, não vou tirar. Mas aí eu não resisti porque eu tinha que ver se a minha TV estava funcionando. Eu vi que tinha uma fila de casa na tua casa lá. A gente não pode ser janta porque ele não avisou. O Play 4, rapaz. Estava dando uma fomeada no Play 4. Eu vou falar, Bruno. Tá voando o Play 4. Eu dei só uma partidinha com o meu irmão ali, com o Robson. Perdeu. Jogamos o FIFA 2000. Não, não perdi. Eu sou muito bom no videogame. Isso é muito bacana. E, pessoal, começou. Grêmio 0, Ponte Preta 0, 19 segundos de jogo. Nós vamos acompanhar o Grêmio. Não tem mais o resultado aí agora? Hoje é nas tarefas, mas a gente sempre faz porque aí tu vai levar um Spider, que é um Spider. O Spider é para te controlar a tua ansiedade. Para quem não sabe, o Silvio Raffaele. Dizem que tu tem transtorno obsessivo-compulsivo por trabalho, né? Que tu tem toque por trabalho. E eu acho que é verdade porque tu dorme 3, 4 horas. É verdade isso aí? É, né? Dorme um pouco. É. Então, tu que quer controlar essa tua ansiedade, Silvio, para melhorar as coisas, está concorrendo a Spider. Faz o bolão para nós hoje aí, Betão. Vamos lá. Qual o resultado? Começando pelo nosso músico aqui, Grêmio e Ponte Preta. Um minuto de jogo diretamente da Arena. Qual o teu palpite? E o palpite aqui é para as lojas Irmãos Guimarães. Olha, 2x1 é um resultado bem razoável. Para o Grêmio? Para o Grêmio. 2x1 para o Grêmio. 3x1 para o Grêmio. 3x1 para o Grêmio. 3x1 para o Grêmio. O meu palpite, palpite do Voltaire Santos aqui. Qual é o meu palpite, Silvio? 1x0. 1x0, Grêmio. Eu sempre levo, né? Ele só vai no 1x0. Atualmente bicampeão do bolão dos Dornelles, né? Ele só no 1x0. Mas bicampeão, né? Sim. Mas eu vi uma imagem ali. Correu ali aquele estádio semi-abandonado, né? Não, lotou 5 mil pessoas, eu acho. Sim, deu. A lotação máxima. Aí eu vi a figura do Lupe. Tu conhece o Lupinho, o filho do Cristiano Rodrigues. Tu falou em voz grave, eu me lembrei do cara cantando. Tive a felicidade de conhecer lá com o Claudio Brito. Eu estava sentado ali numa tristeza e tal, sentado de... Pô, o cara nem começou o jogo e já está triste. Eu acho que ele está com um prenúncio de alguma coisa ali. Não sei. Vamos ver. Dois minutos do primeiro tempo. Grêmio 0, Ponte Preta 0. Primeiras movimentações. Sabe uma coisa que eu estou curioso ou vou ter para ver? Qual é a reação do Aranha? É mesmo, porque... Foi muito falado na semana. O Aranha que atualmente é o goleiro da Ponte Preta, para quem não sabe. se envolveu naqueles... Posso te contar uma história sobre isso? Eu vou dizer assim, eu acho que foi uma bobagem. Eu também acho. Uma bobagem foi crucificar uma menina. A Patrícia? É. A Patrícia Cavalheiro. Crucificar uma menina. Ela foi taxada, foi acusada, sentenciada por uma coisa que no futebol a gente sabe que geralmente acontece e não é com essa... Não tem essa maldade da força da palavra. Eu quero dizer o seguinte, que no futebol muitas vezes se xinga... É passional. É passional. É um ambiente passional. Então, a pessoa não pensa muito ou... Sei lá. É um ambiente que... Acontece... Esse episódio, Betão, é claro que eu não comemoro, mas ele acabou... Pra mim, a carreira acabou muito bom porque esse episódio me rendeu um prêmio Ari, Rio Grande do Sul. Foi o meu segundo prêmio Ari na carreira, que eu fui finalista, que foi o seguinte, teve o caso da Patrícia Cavalheiro, que vamos colocar aqui, chamou de macaco, goleiro aranha. Ela e mais umas 50 pessoas que estavam ali, né? Mas a câmera... Mas ela era o rostinho bonito, ela era o rostinho... Não, a câmera focou nela, né? Focou nela. Macaco falando. O que aconteceu? O Grêmio cai da Copa do Brasil por causa de racismo. A casa dela acaba sendo incendiada em Porto Alegre. Foi perseguida, perdeu o serviço. Isso eu tava na Rádio Gaúcha. O que eu, o Marcos Bruno, que hoje tá no Diário Catarinense, seguiu pra Santa Catarina, tá surfando lá também, o que a gente fez? Quando o STJD investigou o Grêmio e condenou o Grêmio por racismo, a gente foi ver quem eram os auditores do STJD. E a gente descobriu que um dos auditores, no seu perfil do Facebook, também tinha manifestações racistas semelhantes ao que a Patrícia fez. Colocamos essa matéria de madrugada, no outro dia teve a repercussão no Sport TV, na Fox, em todo o Brasil, em todo o Sport, e três dias depois, esse auditor caiu. Voltaire, Beto, eu queria me manifestar com relação... Eu acho que realmente a repercussão foi demais, foi demasiada. Mas eu acho que não... Isso é uma coisa que tu tem que cortar o mal pela raiz, Beto, viu? Infelizmente, a gente tem uma situação histórica no nosso país aí, dos negros serem hostilizados, serem subjugados. E isso é uma coisa que, gradativamente, nós vamos ter que mudar na sociedade. E se não começar por aí, pelo futebol, apesar da paixão, apesar de tudo, nós temos que ter uma postura diferente. E eu acho que esse exemplo que foi dado para o Grêmio foi importantíssimo. As pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer. A repercussão foi negativa, foi grande, foi. Mas nós temos que começar a ter conscientização que isso aí não é tão simples como a gente pensa. Eu quero dar a minha opinião em relação a isso. Esse dia eu estava vendo uma análise de uma pessoa que está pesquisando o DNA do brasileiro. Ah, eu vi isso aí também. Não tem nenhum puro, cara. Nós somos uma mistura de raças. Nós estamos em uma mistura de raças que nós temos... Não, eu discordo de ti, prefeito. Eu sou pelo duro puro. Não, sim, mas eu quero dizer... Tu pensa que tu é... Lá no fundo, tu vai ver que tu tem sangue negro, italiano, alemão, tudo misturado, espanhol... Que é um pelo duro, né? É, mas na verdade todo brasileiro assim não tem um com aquela raça ariana que nem o Hitler queria. Não existe isso. Então nós não temos que ter esse preconceito que existe, né? Agora também o negro às vezes se puxa estou com o Lulu aqui na minha frente olhando para ele. Às vezes o negro também puxa. Às vezes o negro é mais racista que o próprio pessoa que está do lado dele. Eu não concordo com isso. Então, como é que eu vou dizer? Tem momentos e momentos, né? Agora, infelizmente, pegaram aquela guria que estava no meio de uma torcida o rostinho bonito que nem diz o Voltaire que estava falando antes. Mas e o caso do ator aquele? Vamos puxar uma outra coisa agora para te ver. Uma oportunidade de pegar um cara que se passou no trago. Ele não estava chapado, ele estava bêbado. E aí apareceu um grupo agora com um celular que nem o Voltaire está fazendo essa live ali. Pegaram o celular e começaram a gravar e alguém foi hostilizar o cara e provocar o cara bêbado. Tu imagina o que aconteceu. E aquilo virou uma... Virou o que virou, né? Virou uma notícia nacional tirando... WhatsApp... Todo um trabalho de um cara que... Ah, o cara não é santo? Não, não é. Mas pegou ele num momento infeliz e daquilo ali fizeram, assim, uma notoriedade incrível e que acabou difamando, afastando o cara. Enfim, né? Tu diminui um talento de uma pessoa e uma oportunidade da casa ali. Atenção, 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 vamos girar aqui, vamos girar porque agora vem música, hein? Tá valendo um Playstation 4 essa transmissão aqui do programa Grenal de Mesa. Promoção exclusiva Grenal de Mesa Lojas Irmãos Guimarães. Promoção exclusiva Lojas Irmãos Guimarães e programa Grenal de Mesa. Playstation 4, eu gosto de jogar FIFA 2017, Winning Eleven, gosto também de Warcraft, gosto de jogar Doom, Street Fighter, Mortal Kombat, ele gosta de jogar Pokémon, o Betão gosta do Pokémon, o Pikachu ali. Eu gosto de jogar Jogo do Osso. A atividade desse rapaz é o Jogo do Osso. O cartado, o Jogo do Osso no Playstation 4. Vamos fazer essa... Olha aqui, rapaz, não fala no Playstation 4 e a audiência vai ser... Então, assim, pessoal, a gente já passou as duas primeiras tarefas. Tarefa número 1, compartilhar esta publicação que você está vendo, essa transmissão ao vivo. O programa Grenal de Mesa, para quem está acompanhando, chegando agora, ele sempre entra no ar meia hora antes e fica com vocês até meia hora depois. São três horas de programa. Tarefa número 2, curtir a página das lojas Irmãos Guimarães no Facebook. Isso todo mundo já curtiu. E a tarefa número 3, Silvio, é ficar até o final da transmissão. Não pode sair. Não pode sair. Que... Então, vejamos, é fácil, né? Já tem uns quantos... É fácil. Não, não, tem uma galera aqui. Tem uma galera... É fácil, né? É Linho só e a Linho tem dois. Tem um em Guaporé e outro em Porto Alegre. Não, os... Tudo do segundo divisor. Entrou o saquinho. Os meus secadores vão chegar. Aqui, ó, o saquinho. Ó, o saquinho. Entrou o saquinho. O Alexandre aí, ó. O Alexandre nós jogamos junto lá na faça, vem aqui, ó. Pra vocês aqui. Eu não vi armado. Eu tô com o secador, hoje não tem. O saquinho, esse aí diz pro Beto, o que tu faz aí hoje? Hoje é Série A. O Felipe Suriço... Não, o saquinho é... O Xuxinha Baby aqui de Itapes, né? Aliás, tem o melhor sushi da região. Concorda, Bruno? Eu acho que não é só da região. Do estado, né? Olha... É muito bom. O sushi do Xuxinha é um dos melhores que eu comi na minha vida. É verdade. E tu sabe o que eu falei pro Xuxinha? Ele tá com a ideia de colocar um ambiente aqui, né? Em Itapes. Eu falei... Xuxinha, manda um sushi pra equipe lá do programa Gredal de Mesa. Manda pra cá um sushi... Demorou, né? Porque assim, ó. O que que eu falo? O Silvio se arria em mim, Beto. Pra eu poder colocar a publicidade aqui dos nossos clientes, dos meus clientes, eu tenho que conhecer o produto. Claro. Aí o Silvio ficou bravo porque eu fui lá e passei o final de semana com a Marcela no Pontal Tapes Hotel. Mas como é que eu falei pro Silvio? Como é que eu vou poder falar do lounge, do quarto, da piscina térmica? Da pétala de rosa. Como o Gércio... Sem conhecer pétalas de rosa desde o Mataburro, né? Desde o Mataburro. Desde o Mataburro, né? O Mataburro... O Silvio, nós temos conseguido um patrocínio do Engenho e botaria qualquer assado. Bom, pessoal... Pra ele ver como é que é. Bruno Ávila, vamos abrir então a música aqui. Bruno, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Voltando aqui, acho que a terceira ou quarta vez aqui no programa. O Ramiro já quase matou o ébrio do jeito. Tu ficou meio distante ali com o período do casamento, mas as informações que chegam até pra nós é que tá dando tudo certo no casamento. Tá tudo correndo. E a informação que eu recebo dos vizinhos ali... Por enquanto. É uma rede social, né? O que os vizinhos me dizem? Que tu chega ali é uma festa. É beijo. É beijo, mas o que tu vai esperar de um cara que faz uma... Ele compor uma música por semana pra mulher. Pois é, né? Não, então assim, ó, Bruno, parabéns. A Sofia é uma das mulheres mais felizes que eu conheço aí, né? Isso mostra, né, Silvio, que às vezes o Bruno andou meio brigado com a mulher antes de casar, que às vezes uma briga pode alavançar. Isso é a pimenta. Faltava pra casamento. Não foi o meu caso, eu briguei. Bom, pessoal, vamos lá, então. Bruno... Isso é um caso à parte. Vamos lá. PlayStation 4, compartilha esse post. Tá valendo o Play 4, hein, pra você jogar FIBA 2017. 11 minutos de partida. Alô, Lulu. Alô, Lulu. Aqui, ó. Dá uma levantadinha, hein. Levanta pra nós aí, Lulu. E lembrando, hein, compartilha esse post, compartilha esse post e também fique até o final da transmissão conosco. É, hoje tá todo mundo agarrado. O que que foi isso aí, Bruno? Eu... Tu falou do Maicá, eu na hora me deu... Vou tocar o Maicá. Vai dar enchente. O Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou me embora para o rumo de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, anjico e canjerana. Quando chega em São Borja, quando chega em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé para ver as correntinas e pra bailar um chamamé. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. E ao chegar no salto grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa deste golpe, chego a salvo na Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Bruno Ávila, hoje na trilha sonora do programa Grenal de Mesa. E lembrando, né, pessoal, a trilha sonora é sempre pro nosso Parador Pub, que ontem teve o Dr. Dog, showzaço que lotou o Parador Pub, e a trilha sonora é pro melhor pub aqui de TAPS, Bruno Ávila. Tu já tocou lá no Parador? Só de brincadeira. Não, oficialmente ainda não. Oficialmente não. Eu nunca toquei oficialmente o lugar nem o Volteira. Aqui é o único lugar que eu venho, a única casa que eu venho que eu me apresento em público. É mesmo? É verdade. Pros amigos, claro. Claro, tu é mais dos amigos. É, porque na verdade eu não consigo enxergar assim uma... Eu consigo enxergar, tu é lá dentro. Não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Eu até vou falar com o Cândido, porque a gente vai fazer, a gente está organizando, estava falando para o Silvio essa semana, com um festival Grenal de Mesa lá no Parador, com, qual é a ideia? Trazer, levar lá no Parador os músicos do Grenal de Mesa. E aí não interessa, o cara se acha profissional, os caras acham que não é. São os músicos que se apresentaram, colocaram o seu talento por aqui. Todo mundo vai tocar três, quatro músicas, a gente vai fazer um festival aberto, totalmente aberto para a população e vão fazer um programa ao vivo de lá. Acho que é uma boa ideia, uma espécie de confraria com os nossos anunciantes, com os nossos amigos. Eu sempre pensei, não só com o Grenal de Mesa, Taps é uma cidade que tem muito músico, muito músico, amador. Deveria ter esse encontro mais frequente, viu? Deveria ter, é verdade. E tem um detalhe, a gente percebe isso no programa, como o programa, na média a gente está fazendo quatro programas por semana, porque geralmente os jogos, vamos dar o exemplo dessa semana, o jogo do Inter na terça, o Grêmio joga a quarta, o Inter joga de novo no sábado e o Grêmio joga no domingo. Então, a gente ficava pensando assim, poxa, são quatro músicos diferentes. Eu sou meio por fora do futebol. Ô Beto, por que o Inter não joga quarta e domingo? Disponível que nós estamos na série B mesmo. Aconteceu um fenômeno que a série B estava se terminando no Brasil. Ninguém mais queria investir, não tinha patrocinadores, não tinha mais interesse da televisão. Teve que se sacrificar um time de primeira linha, um dos maiores ou o maior do Brasil, o último campeão do mundo. Foi feito um convite meio que... E uma armação também... Um convite coercitivo. É, um convite coercitivo que forçou a queda do esporte clube internacional para trazer um pouco de aluno, um pouco de luz, para os patrocinadores começarem a voltar. Disse que é o campeonato mais visto na Europa hoje, segundo um site, o UOL, o campeonato mais visto na Europa hoje é a série B por causa do esporte clube internacional. É, não dá nada fácil. Eu tenho outra análise. Claro, vai lá. O meu análise é o seguinte, o time não jogou porcaria nenhuma, merecia cair. A direção do Inter desprezou o futebol, fez negociação torto e direito, está desprezando de novo, e vou dizer mais, Betão, eu vou para a realidade. Se o Inter não reagir em mais duas ou três rodadas, nós estamos fadados a ir para a CLC por causa de um medíocre de uma direção. Mas a melhor que eu escutei foi a seguinte, se o Inter continuar assim, vão desmanchar o Beraril antes do Olímpico. É coisa triste. Não, nós não desmanchamos porque nós temos propriedade, nós temos título de propriedade. O pior é aquele ali que está com 5 mil pessoas e não consegue botar mais de 5 mil. É muito caro, é muito caro. Olha, o presidente que eu conheço é um baita administrador, tu sabe disso, né? O Romildo, Romildo Bozan, é um baita administrador. Revolucionou Osório, para quem não sabe. E, na verdade, eu acabei lançando ele lá, eu fiz um, não sei se tu viu, eu fiz um golpe de marketing ali para tirar ele do Grêmio. Eu vi no aniversário do governo do Grêmio. Ele só imitou o que o Miranda fez. Não, mas eu vou tirar, nós vamos tirar o Romildo do Grêmio para disputar uma eleição e aí o Grêmio vai ficar órfão de novo e afunda. Então, o Romildo está levantando o Grêmio de novo. E é isso que a gente precisa no Internacional. Eu achei que o Marcelo Medeiros... Está insatisfeito com o Marcelo Medeiros? Já, era para ter um choque de gestão, é isso que eu estou dizendo. Não teve. Na verdade, eles estão muito passivos. Hoje, até está escutando a Gaúcha, as entrevistas do Guter dando risada. Entendeu? Bom, agora, tirando a brincadeira... Tem que ter uma sacudida. Tirando a brincadeira, eu vou fazer uma análise do futebol. Futebol hoje é um negócio, para quem não sabe. Claro, business total. Então, nós somos apaixonados, que nem o Beto falou, a paixão da torcida e tudo mais, mas futebol é um negócio. Um grande negócio. Uma administração mal feita num clube derruba ele por um longo tempo. Até recuperar. Ah, é verdade. É verdade. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo Vagas Pereira, para o Guilherme Shinoff, que ontem estiveram comigo no Parador Pub, junto com a Marcela e mais outras companheiras lá do Guilherme, que eu não vou me recordar o nome aqui agora, ele vai mandar aqui daqui a pouco. O Leonardo enlouqueceu comigo aqui. É, falou da Série C. É, o Leonardo, quando eu falei na Série C, mas eu digo, se o Inter continuar, eu não desejo isso, Leonardo, tu é colorado tanto quanto eu, tu até mais ainda do que eu, talvez, mas eu quero dizer para ti o seguinte, se o Inter não tiver um choque de gestão, um choque de dizer que tem que cair na realidade, que nós estamos numa Série B, que é um jogo tão disputado quanto o gauchão, que os caras botam uma camisa na... É, está demorando para ter aquela sacudida no vestiário, aquela sacudida na direção. Pelo amor de Deus, é isso, nós ficamos nessa, mais três ou quatro rodadas, começa a chegar mais para o fim e já complica tudo. Essa semana, Silvio, e até a gente estava debatendo, a gente está fechando, vai assinar o contrato essa semana, já tem um acerto verbal, já esteve aqui conosco o Diego Jordani, o novo patrocinador do programa Grenal de Mesa, é a Impacto Segurança Patrimonial. E aí a gente coloca a ideia da Impacto, que é justamente levar segurança para cidades do interior que muitas vezes sofrem com pouco efetivo da Brigada Militar e que garantem a segurança das casas, justamente também dos estabelecimentos comerciais. O Clowny ali na Free Oil usa a Impacto Segurança Patrimonial. Então, essa empresa também é mais uma que chega no cast. Gosto essa palavra, né? Boa, boa. Que chega no cast de patrocinadores aqui do programa Grenal de Mesa. Impacto Segurança Patrimonial. Não esqueça, se você quer ter a sua casa segura, acompanhamento 24 horas, apenas um WhatsApp, liga direto para o segurança, são mais de 12 pessoas fazendo a ronda e a guarda aqui. Olha lá o lance, rapaz! Quase, 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 quase gol da Ponte Preta, hein? Quase gol da Ponte Preta. Olha o lance ali. Agora a gente confere o lance diretamente na transmissão. Olha ali. Não, e a bola picou quase que mais. Não deu a trave. Ô, Beto, essa é uma novidade do programa. Campeão tem que ter sorte também. Tem que ter sorte. Tá certo, tá certo, Bruno? Tá um jogo bonito, viu? Tá um jogo lá e cá. Não tem muita regra nisso aí. Daqui a pouco alguém faz. Tu sabe que o Grêmio tá num momento, eu diria que fantástico, né? Fantástico mesmo. Por quê? O Grêmio já tá garantido nas semifinais da Copa do Brasil, porque atropelou o Atlético Paranaense nas quartas e finais do primeiro jogo na Arena. 4 a 0. Então, só uma tragédia pra tirar o Grêmio das semifinais. É o atual campeão da Copa do Brasil. O Grêmio já tá muito bem encaminhado também para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Porque no primeiro jogo lá na Argentina contra o Godoy Cruz, teve uma importante vitória com o gol do Ramiro por 1 a 0. Então, só uma lambança pra tirar também. E, ao mesmo tempo, o Grêmio, que é característica do Grêmio, o DNA das Copas, leva muito bem o campeonato brasileiro. Mais ou menos em banho-maria, claro que tem diversas derrotas consecutivas. Ele tá bem, tem gordura pra queimar. Tem gordura pra queimar, tá em segundo lá, tá 10 pontos. O problema é que todas essas gorduras não ganha nenhum. Pois é, esse que é o problema. Não, mas pelo menos ele tá numa situação ainda confortável que os outros estão se desgastando muito pra subir. E ele tá mantendo, ele não tá forçando muito os jogos. Até o final do jogo eles vão matar o Emerson. Olha aqui, tem gente pedindo música aqui já, pessoal, é muita gente na transmissão. Playstation 4, hein? Aqui no Grenal de Mesa, promoção exclusiva, lojas Irmãos Guimarães, Lagoa TV e Grenal de Mesa. Quer concorrer a esse Playstation 4? Compartilha essa publicação aqui da Lagoa TV, essa publicação aqui do programa Grenal de Mesa que você já está concorrendo. Daqui a pouco, a tarefa número 3, né Betão? Eu quero fazer uma ressalva aí se tu me permite. Eu quero trazer o saquinho pra cá. Claro. Tu permite eu trazer o saquinho. Saquinho, tô te fazendo agora ao vivo aqui um convite. Tu combina, vê o título, tu pode vir aí. Tu vem pra cá. Eu ainda vou gastar, vou fazer um churrasco pra ti, tu não merece, mas eu vou fazer um churrasco pra ti. Eu vou, eu vou também no churrasco. O Silvio também. O Silvio gosta também do churrasquinho. O pessoal vai pro churrasco aqui, e tu tá convidado a aparecer aqui pro pessoal conhecer essa tua latinha pra ver o jogador agressivo que tu era, violento. 22 minutos da primeira etapa, o Grêmio vai empatando em 0x0 com a Ponte Preta, lembrando a escalação do Grêmio. O Grêmio que entrou hoje com o Marcelo Groi no gol, Edilson na lateral direita, Rafael Thierry e Jeromel na zaga, Bruno Cortes na lateral esquerda. O meio campo do Grêmio hoje tem Michel, Arthur e Ramiro, e na frente, Luan fazendo aquele enganche, juntamente com Pedro Rocha e Lucas Barros, técnico Renato Portaluppi. Já a Ponte Preta escalada com Aranha, e toda a polêmica que a gente explicou por aqui. Nino Paraíba, lateral direita, a zaga tem o Marlon e o Rodrigo, Fernandinho lateral esquerdo, e no meio campo tem o Fernando Bob, ex-internacional, o Jadson Wendel e o Renato Cajá, ex-Grêmio, e no ataque, o Luca e o Emerson Sheik, com seus 50 anos de idade. O técnico é o Gilson Kleina, jogo que acontece neste momento na Arena do Grêmio, diretamente da Arena OAS, lá em Humaitá. E tu vê que fenômeno, né, cara? O Renato Cajá, o Bob, tudo deram certo, foram finalistas. Olha lá o lance! Vamos conferir o lance aí. Quase, quase, o Ramiro abre o placar. 23 minutos, você confere agora o replay aqui do lance. Eu e o Gilson, esse aí está com perigo de cair hoje. Se ele perder para o Grêmio, cai do Gilson Kleina. É, está com perigo de chegar até o Ponte Preto. Está ameaçado, né? Esse cara foi criado na base do Ponte Preto, eu acho, o Gilson, esse aí. Que lance, hein? O Grêmio está pressionando com o escanteio, daqui a pouco a gente mostra. E eu quero destacar, senhor Rafael, tu tem 250 reais para me prestar? Não, não. Não, não, não. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. 250 reais, não tem agora? Não, para entrar de sócio. Não, não, não. Tu tem o Bruno? O Bruno, o Bruno. O Bruno com certeza tem. O Bruno com certeza tem. O Bruno compra a vista, Zé, Zé. Não, não, eu tenho. O Bruno compra a vista. Eu não fiz sociedade com o Guilherme, já fiz sociedade com o outro. Eu nunca vi o Bruno fazer prestação de nada. É, sempre à vista, né? Sim, mas está louco. Eu percebo ali no restaurante do Felipe Tejada, ali no Pontal. Não, só a cash. Não, e quando vai tirar, chega a cair umas notas de 100, até recolho para dar para o Bruno, não vai perder. É verdade. É sim com o homem. A Guaiaca está sempre cheia. Mas tem um detalhe. A Ravangos está no coxo lá. Que fama de rico louco, todo mundo é bom. E outras coisitas a mais também. Eu não quis falar nada. Tem umas famas boas aí, né? Rico louco e mulherismo. E mulherismo, é? Mas é a fama que todo mundo gosta. Não, mas não é boa. De mulherismo não é boa. Ó, estão pedindo até milongas abaixo de mau tempo aqui. O Jorge Luiz. Eu só vou concluir. E o João de Oliveira. Daqui a pouquinho, quando chegar aos 26 minutos, a gente vai concluir com mais uma música aqui. E o outro pediu do Marenco. É. Só por que eu estou falando dos 250? Eu estou entrando com 250. Eu achei que era 50 reais. Não, e estou esperando. Beleza, daqui a pouquinho tem intervalo, viu, pessoal? E estou esperando também nos 250, porque com 500 reais já é possível garantir o meu sonho da casa própria. Morar no Uruguai. O sonho da casa própria é no Residencial Montevidéu. No bairro mais charmoso aqui da cidade, que é o bairro Pontal, você manda um WhatsApp para o 992399413. 992399413. Ah, o meu carro está sem gasolina, né? Porque o Guilherme Chinova gosta de falar essa, o Milton, né? Quando não quer dar carona. Ah, meu carro está sem gasolina. A equipe do Residencial Montevidéu passa onde você estiver e te leva para conhecer a casa. Dois quartos, sala, banheiro, cozinha. O Jefferson andou indo lá. Andou? Andou numa imersão? Andou dormindo lá. Dormiu sozinho lá no colchonete. Dormiu no colchonete, que é porcelanato, né? Pessoal, a gente vai chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Bruno Ávila e esse som especialíssimo, totalmente tradicionalista aqui. Um baita músico que é uma... Eu considero uma descoberta do Grenal de Mesa porque ele se apresentava só para os amigos e colocar ele para essas 20 mil pessoas quem coloca é a Lagoa TV e o Grenal de Mesa. Então, eu posso dizer que é uma descoberta nossa. Temos 10% dos royalties da carreira do Bruno Ávila. Ó, já tem um outro Felipe aqui, ó. Felipe Valim lá de Charcaz. Um grande abraço, Felipe Valim. Já está querendo contratar o Betão. Eu estou fora. Estou, estou, estou. Não, não é, mas... Eu não tenho dom para esse negócio. É tu que está dizendo. Tu que está dizendo. Aqui, ó. Eu vou dar um recado aqui para o Marcelo Fogaça. Sabe quem é o Marcelo Fogaça? Marcelo Fogaça hoje é diretor, presidente de marketing do Café Três Corações. Coordenou toda a região sul e agora está coordenando em São Paulo. Por que eu estou falando? Porque o Café Três Corações ele é parceiro das corridas. Então, a gente vai ter uma corrida aqui com o Japur agora em setembro a Taps Day Run. Fogaça, tu que é meu amigo foi patrocinador do Gaúcha hoje com o Macedo. É ainda. E o meu sonho é o Três Corações patrocinar a TV Lagoa, cara. Pô, Fogaça. O Grenal de Mesa é meu sonho. É isso, cara. Cara, até amanhã eu acordo escutando o Macedo e eu vejo Três Corações. Eu cheiro de água na boca. Eu sinto o cheiro do café. É bom, né? Agora tu vem e tu tem um homem na mão. Fogaça, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tu está vendo a audiência aí, né, Fogaça? Tu é especialista em marketing. Está vendo essa xícara aqui, ó? Está pedindo um cafezinho Três Corações. Imagina um cafezinho agora. Ah, aquele aroma, hein? Um cafezinho Três Corações. E eu sei, Fogaça. Eu sei porque eu já trabalhei contigo, Fogaça. É um e meio tempo o diretor e está resolvido o problema. Aí, ó. Fogaça, eu vou te mandar para o teu WhatsApp, a nossa audiência. A gente comunica aqui para mais de 20 mil pessoas com grandes picos. E vou falar mais, hein, pessoal. Vou falar mais. Hoje está valendo um PlayStation 4. Um PlayStation 4 aqui no Grenal de Mesa. PlayStation 4, você precisa apenas compartilhar primeiramente esta publicação e aí você já está concorrendo a um PlayStation 4 para jogar a FIFA 2017, Warcraft, Mortal Kombat, Pokémon, Digimon, que o Silvio gosta dos Digimons, né? Digimon. A última vez que eu toquei no... Hein, Beto? A última vez que eu toquei no videogame foi jogando Freeway no Atari. Uhum. Isso aí. Ah... O cara, vai nesse iranque a tua canada querendo que tu toque uma música. Vai tocar. Ah, tem que vir aqui, né? O Wagner Schirank, o Daniel, o Maurício... Maurício, o Guichinoff, o Gui... São tudo da tua turma da... São da turma da bike, né? Tem a turma da bike, né? Tem a turma do pedal. Isso aí. É? É, taps do pedal. Ontem não deu que eu estava ainda plantando o restinho de Azevei, mas... Marcelo Prestes, grande Voltaire, trabalho exemplar. Não, Marcelo, isso aqui é toda uma equipe, graças ao Lulu, ao Silvio, o Bertão. Olha a pressão do meu tricolor lá. Eu sou apenas o... Eu sou apenas... Me deram só a camisa nova ali para ser o matador, mas tem toda uma equipe aqui por trás fazendo essa interação. Pessoal, você, para concorrer à tarefa 2, é o Playstation 4 que a gente está colocando. Agora, 29 minutos da primeira etapa, o Grêmio vai empatando em 0x0 com a Ponte Preta, diretamente da Arena Tricolor. Lembrando aí, pessoal, você não pode sair da transmissão para estar concorrendo a esse Playstation 4. Então, fique ligado, intervalo comercial, na volta tem os melhores momentos de Grêmio e Ponte Preta nos 30 primeiros minutos e tem mais Bruno Ávila, análise do prefeito de Tapes, Silvio Rafaelli, que também a gente vai aproveitar aqui para falar sobre a região, sobre as notícias aqui da região. Não, vamos falar de buraco. Não, 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 buraco de rua, não. Mas também vamos falar, vamos falar também, para quem quer saber. É, já que tu pautou, vamos falar sobre as notícias aqui da região, vamos atualizar, até vou te perguntar o que está na pauta para essa semana, para a gente atualizar os nossos moradores que estão acompanhando aqui. Tem mais análise do Betão, o Betão que está falando diretamente com a direção do Internacional, tem novidades, vamos saber, de fato, o que está acontecendo, qual vai ser o choque de gestão da direção colorada para mudar esse triste panorama colorado que estão vivendo neste ano de 2017. Batemos recorde de audiência, fique conosco, intervalo comercial para apontar o Tapes Hotel, lojas Irmãos Guimarães, Residencial Montividel, lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida, é tudo para a gente, Parador Pub, o melhor parador aqui da cidade, Good Bar, lanches, restaurante e pizzaria, faça a tela entrega, o gol é do Good, 3672-2222, abre uma poupança nesta segunda-feira no Sicredi, o Sicredi, gente que coopera, cresce, é, e tem mais, muito mais, impacto, segurança patrimonial, entrando também, essa semana, no nosso cast, Conect Sul, Moneybox, levam para você, essa grande qualidade do Grenal de Mesa. Intervalo, dois minutinhos, preste atenção, nesses anunciantes, porque essas pessoas são as pessoas que investem na cidade, desenvolvem pessoas e empregam muitas pessoas aqui na cidade, na região. Então preste atenção nos recados dos nossos anunciantes, em seguidinha, tem mais, muito mais Grenal de Mesa, nós vamos até às seis e meia da tarde, ao vivo, aqui diretamente da Lagoa TV, para vocês de TAPES e da região. O Pontal TAPES Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br www.pontaltapeshotel.com.br Para a Dorpub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656. Faça da sua festa um show. Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo por seu lar. Para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa, vem para Quero Quero em TAPES, na Avenida CisBrasil 754. Assistência técnica que você precisa chegou. Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games. Profissionais qualificados, certificação e garantia. Em TAPES, na Avenida CisBrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center. E em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Este aqui é o Residencial Montevidéu, localizado num dos bairros mais charmosos, seguros e tranquilos aqui de TAPES, que é o bairro Pontal. Por apenas 500 reais por mês, sem precisar da entrada, você adquire a sua residência e o seu sonho de morar na casa própria aqui no Residencial Montevidéu. Cooperar é fazer mais por um futuro melhor. E o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de TAPES e coopere com a Liga. Se crede, gente que coopere... Volta com o Grenal de Mesa. Eu sou Voltaire Santos, ao meu lado hoje, prefeito de TAPES. Silvio Rafael, aqui como comentarista, Silvinho. Betão também, figura clássica já do Colorado. Bruno Ávila, fazendo a trilha sonora hoje para o Parador Pub e também com seus pitacos de futebol, pecuária, agricultura, enfim, tudo que passa pela vida do Bruno, também a gente divide aqui com os nossos web telespectadores. Sabe, Silvio, eu vou confessar, eu me sinto cada dia mais seguro aqui em TAPES. Eu saio agora, tem pelo menos um carro me seguindo. Fico frio, um carro me seguindo ali. Quando eu chego em casa ou vou num local, está ali. a impacto segurança patrimonial. O problema do Voltaire... Esse não é esse, tio. O problema é que o Voltaire, quando ele chegou em TAPES, ele estava... O rapaz estava que nem pinto no lixo, sabe? Ele estava ciscando para tudo que é lado. Ia para um lado, ia para o outro, e o pessoal começou a ficar preocupado. Teia de areia na lâmpada. Meu Deus do céu! Olha o gol! Gol! Da Ponte Preta! Gol da Ponte Preta! Vamos conferir o replay aqui, pessoal. E que gol e tosco, né? Que gol tosco da Ponte Preta. Acho que foi gol contra. E vamos conferir o replay aqui. Golaço! Já está na imagem aqui da Lagoa TV, do Grenal de Mesa. O replay para você acompanhar o gol. Mais uma novidade aqui. Olha o gol contra do Grêmio. Será que foi o Rafael Thierry que está estreando hoje na zaga? Eu acho que foi. Foi, né? Foi, foi o Rafael Thierry. Mas tinha sido o pênalti também. É, o Jeromel estava na bola. Rafael Thierry! Não precisa mais voltar. Que falta faz o Kahneman, realmente, né? 1 a 0 para a Ponte Preta. Olha, o Silvio Rafael alertava. Está ficando complicada a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Beto, qual foi o placar que eu disse? 2 a 1. Então, se acalme. Por enquanto, eu estou levando o prêmio do Zinho Guimarães. Tu gosta de Spider, né? Não, se eu ganhar, eu ganhar, nós vamos sortear ao vivo aqui para a nossa... Audiência? Audiência, o meu prêmio. Se eu ganhar. E eu acho que eu vou ganhar. Olha só, fala, Silvio. O Grêmio está dando certo. Eu falei que vai dar 3 a 1 para o Grêmio. Está dando... Eu só errei contra o Havaí. Pois é, olha, Thierry. Que coisa complicada. Lembrando aí, pessoal, o gol, o gol da Ponte Preta aqui no Granal de Mesa é o gol do Good. É o gol do Good Bar, lanche, restaurante, pizzaria. Bateu aquela fome, hein, pessoal? Pizza e cheese. Não quer... Hoje está... Hoje, vamos confessar, hoje está difícil sair de casa. Está frio, está um tempinho. Então, liga. 3672-2222 e peça já a sua teleentrega, a teleentrega mais rápida aqui da cidade. Qual é a melhor pizza aqui da cidade para ti, Betão? O gol de lanche, né? É, né? E o melhor cheese, Silvio, o que tu acha? Do Good, né? Além de ser gostoso é o tamanho desse prato aí. É, serve como calota para o carro, né? Sem contar que o proprietário é um baita cantor. É um artista ainda. Não, além disso, tu é tão bem atendido que daqui a pouco o Leandro está na tua mesa tocando e cantando. 36 minutos, você acompanha mais uma novidade aqui no Granal de Mesa. Gostou dessa, Silvio? Tu que é um analista, tu é um digital influencer, tu gostou dessa novidade aí de botarmos os gols, os lances, acho que ficou melhor? Ficou bom, ficou bom. Ficou melhor? Agora não voltaram o lance ali para analisar agora do... Não, isso depois. Agora a gente, quando termina o jogo a gente vai analisar o gol. O do Inter lá ficou mais ou menos 50 minutos só o que foi. Não, não. Olha! É um teste de... Alô, Sirotsky! Alô, barbaridade! Alô, Dudamel, Zé! É um teste de autocontrole, de serenidade, de aceitação, cara. O cara tem que ver com o outro. Pessoal, 37 minutos da primeira etapa, o Grêmio vai decepcionando o torcedor diretamente na arena, vai perdendo por 1x0. Fique aí, hein, pessoal? Olha o Playstation 4. O jogo tem três opções, né? Ou tu ganha... Ou tu empata... Ou perde. É. O Grêmio tá perdendo. Tu sabe que eu achava que esse lance aí, esse resultado, só seria possível no Play 4, jogando um FIBA 2017. Eu achava que o Grêmio nunca perderia pra Ponte Preta em casa. E depois daquela derrota do Havaí ficou bem complicado. Pra... Pra... Alegrar um pouco o torcedor... Ô, Voltaire... Fala. Quantos minutos tem um jogo de futebol? Dois tempos de 45, 90 minutos. Então ele não perdeu. Não, ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Mas tu sabe que isso é a maior característica e eu acho que a maior atrativa do futebol é isso aí, né? É essa possibilidade que o futebol dá de igualar até o último segundo, né? Duas equipes que estão em lados opostos e podendo dar a possibilidade do menor por um erro individual triunfar sobre o maior. Aqui, ó. Muita gente participando. Bruno, já deixa na ponta. Vamos ouvir mais uma agora pra alegrar. Porque o pessoal hoje... Eu tenho uma total concepção de como tá a nossa audiência. hoje. Jogada ali no sofá, a patroa fazendo um negrinho, um bolinho. Já passou almoço, passou aquela... Bolinho de chuva hoje. Passou a sexta. Aquela canela, hein? Ah, hoje eu tenho pena do solteiro, sabia, Silvio? Hoje é um dia ruim porque eu ia ser solteiro. Eu tava com um fogãozinho a lenha com a patroa. É, isso aí. Hoje pra ser solteiro... O verão tudo bem. Carnaval, paz, futebol, carnaval, não mata não, engorda, né? Agora nesse tempinho o cara tem que tá casando de novo. Olha o Jefferson chorando de casa. Olha ali, ó. Começou a aranha com a senhora. Ah, Jefferson. Saudades, Jefferson. Jefferson que ganhou folga, viu? Mas, olha, tá sendo muito bem substituído, viu, Jefferson? Aqui, ó. O Silvio Rafael. Nada mais, nada menos. O prefeito. E olhos claros, né? São mais bonitos que eles. Esses olhos claros já ganharam três eleições. Vereador, prefeito, depois... Olha, são 16 anos de vitórias já. Um pouquinho mais bonito que o Jefferson. Poxa vida, cara. Eu sou um colono leitor, que nem diz o Adenor Bach, né? O Tite diz que ele é muito estudioso, ele lê bastante. O Jefferson, não. O Jefferson é um cara que interpreta as leis, convence os juízes. É verdade. Às vezes até do impossível ele convence, entendeu? Eu sou, não, só sou um leitor, né? Beleza ninguém impõe, né? O Luiz Antônio Guri vai gostar dessa música aqui, só pela foto dele, vive o tradicionalismo aqui. Então, tá aqui, certamente, pelo Bruno Ávila. A Jussara Santos, manda um abraço para as minhas amigas Maria Amália e Bernadette Cabral, que estão assistindo esse ótimo programa. Um abraço, Bernadette Cabral, um abraço também pro Cabral, pro Guto, pra Raíssa, pra toda a família que tá nos acompanhando diretamente de Porto Alegre. Vamos animar um pouco mais? Daqui a pouco a gente tem os melhores momentos desse gol vexatório que o Grêmio tomou pra variar o Thier. Cara, eu não sei o que acontece. Não foi vexatório, tu já tá diminuindo o pobre do rapaz. O cara se esforçou pra pegar o... Foi um lance isolado, o cara teve uma infelicidade. Se o cara não bota o pé na bola, o atacante pega e faz o gol, o cara não bota. O cara tava entrando sozinho já ali. Tá, então assim, ó, pessoal. Pra apontar o Tapes Hotel, Lojas Irmãos Guimarães, Impacto Segurança Residencial, Residencial Montividel, Lojas Quero Quero, Parador Pub, Good Bar, Lanches, Restaurante e Pizzaria, Cicred, Gente que Coopera Cresce, Mercado Modesto, Conect Sul, Manebox. Nós vamos ouvir agora mais uma bela canção desse grande músico também. Ele não gosta de se chamar de profissional, mas a audiência do Grenal de Mesa coloca ele como profissional. Ficou agora com Bruno Ávila, quando chegamos a 42 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta vai vencendo o Grêmio na Arena por 1 a 0, e a música e a trilha sonora são característica marcante, fazem parte do DNA aqui do Grenal de Mesa. E aí, cálculo! Recolotando a potrada, corro as varas da mangueira, não bate patas no campo, só ficam vultos e poeira, são gritos e vamos o cavalo, toca, toca, eira, eira, são gritos e vamos o cavalo, toca, toca, eira, eira, entre potros que amancei, que sentei meu lumbino, foram baios, erruanos, ebrunos e douradilhos, já quebrei muitos tubianos, alazão preto e tordilho, de vinagre até o negro, todos os perros eu ensino, prateados e lumbunos, os aidos também tomei, e um buzilito prateado em malacaras andei, são gritos e vamos o cavalo, toca, toca, eira, eira, são gritos e vamos o cavalo, toca, toca, eira, eira, Arrucidei um bragado, um alvelo negro, um rosado, um chitão branco melado E um picaço pata branca, que por sinal desconfiado, especial baio gateado Que nunca deixou-me a pé, um tostado bico branco, tropeei muito em pangaré Um colorado cabano, um azulego muito feio, que às vezes em volta do rancho, deixava mascando o freio Só me falta um potro mouro, que é pra sentar meus arreio Só me falta um potro mouro, que é pra sentar meus arreio São gritos de bando o cavalo, toca toca, era era São gritos de bando o cavalo, toca toca, era era Arrucidei um bragado, um alvelo negro, um rosado, um chitão branco melado E um picaço pata branca, que por sinal desconfiado, especial baio gateado Que nunca deixou-me a pé, um tostado bico branco, tropeei muito em pangaré Um colorado cabano, um azulego muito feio, que às vezes em volta do rancho, deixava mascando o freio Só me falta um potro mouro, que é pra sentar meus arreio Só me falta um potro mouro, que é pra sentar meus arreio São gritos de bando o cavalo, toca toca, era era São gritos de bando o cavalo Bruno Ávila na trilha sonora do programa Grenal de Mesa Quase, quase, quase gol do Grêmio Vamos acompanhar o replay aí, 44 minutos da primeira etapa Olha o lance aqui no Grenal de Mesa, quase que o Ramiro chega ali, pessoal Olha ali, que bola ali, quase que o prefeito do Minimundo consegue chegar lá Acho que a música deu sorte pro Grêmio Deu, deu sorte, vai ter que cantar mais Mas, sob o ponto de vista... O Juruna já se entregou aqui, diz que enquanto tiver eu e o Betão aqui, o Grêmio não ganha Pois é, cara Então é assim, Juruna, grande Juruna Ô Bruno, a tua análise aí sobre o primeiro tempo do Grêmio O Grêmio dominou o primeiro tempo Fez uma besteirinha ali, tomou um gol Tá dominando o jogo, acho que vai virar Acho que esses dois a um que eu falei que ia ser o resultado, vai ser tranquilo Tu acredita numa virada? Acredito numa virada Esse vento branco aí vai... Vai assustar os paulistas Vai esfriar mais no segundo tempo Pois é, cara Tem um fator interessante, Silvio Tu que é um líder de pessoas também O Grêmio tá jogando tão bem os mata-matas Como Libertadores, Copa do Brasil Mas tá dando uma relaxada feia aí no Campeonato Brasileiro, né? Essa é a quarta derrota consecutiva do Grêmio Se se confirmar esse resultado aí, Silvio Não, eu acho que, como diz o Bruno, não terminou o jogo, né? Tanto é que eu botei 3x1 Eu sou um cara esperançoso Eu coloquei 3x1 e o Grêmio perdeu de 2x0 pro Havaí Então eu vou nessa lógica Tu entendeu como é que é o... Entendi, entendi O que eu entendo é que toda vez que tu vem aqui o Grêmio perde É, não é que eu queira ser contra o Grêmio É que, naturalmente, os gremios de tanto que eles torcem os construídos Quando eu venho aqui, Deus olha pra baixo e faz justiça Então agora pode ser... Outra coisa, outra coisa, né, Silvio Uma equipe do Grêmio jogando campeonatos importantes Que nem a Libertadores, Copa do Brasil Na etapa que tá, a gente vai ter que dar prioridade pra um campeonato, né? Isso aí, esse ponto que eu queria entrar aí agora A questão do Grêmio sair perdendo agora é o desgaste É o desgaste em casa Ele vai ter que sair pro ataque Ele vai ter que se esforçar mais Ele vai ter que correr mais Ele tá com o time titular aí, eu acho que tá o Kahneman Totalmente, não, só o Kahneman que saiu pro Intercher Mas tá todo titular, tá jogando... Todo titular, tá girando um desgaste, pode gerar lesões Entendeu? E o Grêmio tá com uma Libertadores no colo, né, cara? A Copa do Brasil tá no colo Eu também acho, Beto Tá no colo, tá no colo Porque não tem tantos adversários complicados Aquela Libertadores ali, pelo amor de Deus Beto, tu que é um cara conhecedor de futebol É, mas agora são muito mais fracos, né? Beto, tu que é um cara conhecedor de futebol O Grêmio hoje... Olha ali, ó, a faixa do Grêmio Até vou pedir pra mostrar ali, ó Tem uma faixa do Grêmio muito legal A torcida do Grêmio pedindo perdão pro Aranha Uma faixa com os seguintes dizeres Aranha, o tempo passa e nós temos que saber perdoar Perdão por tudo, a vida continua Isso é uma manifestação legal, né, Bruno? É isso aí Muito bacana mesmo a manifestação da torcida Mas continua aí, Bruno, te derrompi Não, eu até já me perdi no que eu tava falando Não, só que eu quero chamar a atenção O Grêmio tá com tanta sorte Olha, vamos mostrar o gol aqui A infelicidade do Thier Agora... Tem que botar o pé na boca Olha só ali, cara Ah, lembrei Olha ali, ó Fala Roberto, tu que é um cara que ganha futebol O Grêmio não tá se esforçando O Grêmio tá jogando pra cumprir Pra cumprir tabela Mas agora com esse placar adverso aí Em casa, diante da torcida Ele vai ter que correr mais Aí vai se abrir com um tempo desse frio Por mais que eles estejam preparados Uma lesão muscular Uma batida mais forte Mas e será que o Renato volta pro segundo tempo? O Renato não gosta de frio, né? Não, não O Renato não volta Mas o Luan vai voltar Vai voltar Umas peças-chave principal aí Do clube, do time do Grêmio Então, com uma Libertadores caindo de Maduro Uma Copa do Brasil Que também é muito difícil perder Eu tomaria... Roberto, tem a Fernanda aqui achando engraçado O teu secador rosa aí Esse secador é o secador da sorte, ó A cada ataque do Grêmio Eu aciono ele aqui Vai botar na tomada daqui a pouco ele Mas viu, ó... E sabe o que é interessante, Silvio? Eu tava olhando agora a tabela atualizada Do Campeonato Brasileiro Mesmo com todos esses tropeços Atualmente do Grêmio O Grêmio ainda é vice-líder É vice-líder Ele tem uma gordura Tem uma gordura pra gastar O Corinthians tá muito bem, né? O Corinthians tem uma campanha de campeão já O Corinthians já foi O Corinthians tem 36 pontos Eu também já acho que o Corinthians Vai ser campeão do Campeonato Brasileiro Eu acho, olha... O Grêmio, mesmo assim, é segundo colocado com 25 O Santos é terceiro com 24 Vocês não se lembram no Brasileiro Que o Grêmio tava 10 pontos do São Paulo? Lembro, 2008 E o Grêmio ganhou do São Paulo por 1x0 No Olímpico, com gol do Pereira Abriu 12 pontos 12 pontos O São Paulo buscou, passou e foi campeão Depois o Grêmio acabou perdendo pro Goiás em casa E degringou O Bruno falava ali Eu não daria prioridade pro Campeonato Brasileiro Eu também não Eu também não Eu também Se fosse o Renato, eu botava um... Libertadores, Copa do Brasil Eu botava um grupo misto aí Até porque nós somos rei de Copas, né Silvio? Eu acho assim Eu acho que tem plantel pra jogar todos os campeonatos bem E não poupar titular Porque às vezes tu poupa o titular E aí quando chega naquela partida que tu precisa do cara Se machuca em 5 minutos de jogo Então não tem essa de poupar Eu acho que os caras tão ali pra jogar bola Tem que jogar mesmo Ganha uma fortuna Ganha um salário inimaginável Entendeu? Uma coisa que tu sabe que nós vamos trabalhar a vida inteira Nunca vamos juntar aquele dinheiro que os caras ganham lá em 3, 4 dias Então os caras ser poupados Aí tu poupa ele Perde o... Tu é desclassificado na Copa no Brasileiro Tu sai fora Nossa, é questão do preparo físico, né? É O cara tem que quanto mais jogar, mais preparado É, mas que tá disputando dois títulos, né? Eu vou dizer uma coisa assim Prioriza Desclassifica naquele que tá priorizado E daqui a pouco já foi o outro Já foi o outro Já aconteceu com o Grêmio Mas é que na verdade é o seguinte A tensão A tensão de um jogo de final É diferente da tensão de um jogo de Campeonato Brasileiro Ah, total O Grêmio entra com outra concentração Outra postura Outra torcida Disputando o Libertadores Disputando a Copa do Brasil O Campeonato Brasileiro Tá indo É que na verdade a gente exige A gente fala as coisas aqui, né? Mas eu gostaria que tanto o Inter e o Grêmio Jogassem como se fossem jogassem um Grenal Todas as partidas tinham que ser um Grenal pra eles Então o público que vai lá olhar um Inter Inter e CRB Ou que vai lá olhar Grêmio e Ponte Preta Não merece que os caras vão lá jogar devagar Que nem tu tá dizendo que eles estão jogando Eles têm que jogar pra ganhar Aí ganhar sempre Entendeu? A ideia é se pede Tu vai lá e paga um ingresso que não é barato E aí daqui a pouco tu vê os caras fazendo corpo mole Que nem tu é da Lida Tu ir lá e olhar uma carreira de cavalo Que o cara manda puxar o cavalo e perder a carreira Aí é pra matar Daqui a pouco a gente vai conferir aqui no Grenal de Mesa Os melhores momentos Não teve tantos melhores momentos assim Mas teve o gol pra você que tá chegando agora na nossa transmissão Nós também estamos com a tarefa Olha aí, ó Nós já temos aqui as imagens Você acompanha como foi o gol da Ponte Preta Gol contra Uma infelicidade do Rafael Thierry Que tá substituindo o Cânio Vou defender o Rafael É, então analisa o gol pra nós aí Eu faria a mesma coisa que ele fez Se por exemplo Aí vem uma desgraça dupla, né O Groi saiu do gol Se o Groi fica Pegava a bola de joelho ali Tu entendeu? Olha o lance pra te ver Pois é, né Se precipitou E já tava acontecendo um pênalti ali no meio da área Faltou a comunicação do Marcelo Groi Então Falou Deixa! Deixa! Sai! Né? Às vezes é bom falar, né? E foi pênalti lá atrás, sabia? E foi pênalti Foi pênalti lá atrás Eu não sei se o juizão ia ter coragem de dar Se fosse o Heber Roberto Lopes daria com certeza As fãs contra o Inter As fãs contra o Inter dava As fãs contra o Inter dava Porque foi pênalti E aí realmente uma infelicidade Acaba colocando essa derrota Por enquanto parcial do Grêmio Em casa pra Ponte Preta Mas a situação do Grêmio em 2017 Tem sido muito tranquilo É Ivoti lá Um abraço Eu vi aqui o barriga ali Marcelo Barcelos Quem é esse cara? É o barriga Tá em Ivoti O barriga O grande barriga Morou em Tapes aqui Ivoti é da cervejinha aquela que tu gosta Ah, qual? Cervejinha não Cachaça Cachaça É Olha ali Ah, o café é três corações Chegou! Obrigado, Marcelo Fogaça Obrigado Vou querer, vou querer Muito obrigado aqui Aí, pera Ah, eu voltei Mas faz três cafés aí Quer um café, Bruno? O Bruno, pode me dar um Três corações, um para o Betão Um para o Bruno Arvo O Silvio se toma café Fica com os olhos vermelhos Então ele tem que se preservar aí da cafeína Muita gente participando e lembrando aí, pessoal A cachaça da Weber House Viu ali que o Fausto Steffen lembrou, né? Tu gosta de uma cachaça, Silvio? Claro, Weber House É boa, né? Aquela que tomou lá em Santo Anjo Santo Anjo, é verdade É que cachaça boa É, é verdade Ô, pessoal A história dessa cachaça A história desse alambique lá É fabulosa A história do cara que toca Que administra hoje Essa Weber House É uma lição de vida É mesmo Conta para nós aí Ele saiu para estudar Sim E o pai dele tinha um alambique Claro E ele voltou e quis Modificar aquilo que ele aprendeu No estúdio Vamos só deixando Enquanto o Silvio fala Os melhores momentos aí Do jogo da ponte O pai dele não aceitou Sim No primeiro momento Que ele aplicasse aquilo que ele tinha Né? Com a visão que ele teve Aí ele foi morar fora do país Sim Ficou um ano, dois anos fora E hoje ele chega ao ponto Ele não exporta Digamos assim Para os Estados Unidos Por exemplo, um estoque de cachaça Lá 30, 40, 50 ou 300 garrafas Ele coloca consignado Nos pontos de maior venda E chega a fazer Numa garrafa de cachaça 10 mil reais Que legal O ponto Ele vende para lá A 3 mil reais Uma garrafa A top dele A 3 mil reais A garrafa E o estabelecimento Chega a fazer 10 mil reais Numa garrafa Para te ver O pessoal gosta muito Da nossa cachaça Cachaça brasileira É super valorizada Baita história De empreendedorismo Isso é muito bacana A gente sabe Que uma das melhores cachaças Do Rio Grande do Sul Está aqui bem pertinho Sertão do Santana É mesmo De quem É a família Adelesc Que legal Eu não sabia Eu não sabia disso Então vamos fazer um contato Essa semana De repente Vai começar a tomar cachaça E a gente vai enlouquecer demais Bom, eu sei que vai A gente vai É só ele que bebe Eu não vejo O Jefferson Nós vamos atrair Nós vamos atrair O nosso vice-prefeito Para cá Ah, é verdade Sérgio Maron Ele não toma outra coisa Claro, não é um exagero Ele toma um pouquinho só Só molha a palavra A gente tem a alegria De hoje estar Com a maior audiência Da história Do programa Grenal de Mesa Então muito obrigado Em nome de Pontal Tapes Hotel Lojas Irmãos Guimarães Residencial Montevidéu Lojas Quero Quero Parador Pub Good Bar Lanches Restaurante e pizzaria Mercado Modesto Se Crede Gente Coopera Cresce Impacto Segurança Patrimonial Também Connect Sul E Manebox Porque está muito bacana E a gente está passando aqui Tarefas para você concorrer A esse Playstation 4 Que as lojas Irmãos Guimarães Estão fazendo essa promoção Exclusiva Com o programa Grenal de Mesa Deixa eu me defender Do saquinho Vai lá O saquinho diz que Não existe olhos vermelhos Com café Ah, não entendeu Deixa eu explicar o porquê É que eu durmo pouco Eu sou Eu quero viver bastante Entendeu Então eu sou daqueles caras Que acho que A humanidade perde muito tempo dormindo Eu também acho Então tu perde a metade da tua vida dormindo Ou seja, 8, 9, 10 horas por dia Eu durmo 4, 5 horas por dia Tá, beleza Se eu dormir mais do que isso Eu não presto no outro dia Eu fico preguiçoso Sonolento e tal Durmo pouco Então tu já vem Demora engrenar É, já vem Meio com o olho vermelho Para o serviço E aí daqui a pouco Tu toma café O café me deixa mais Agita Agita bastante E isso é complicado Realmente Aqui, ó O Ítalo Venkato Eu e minha namorada Assistindo desde o começo Para tentar ganhar Esse Play 4 Te amo Natália Silva Olha aí, rapaz Rapaz O Ítalo Fez o papel dele, hein Fez o papel Fez o comercial Eu tenho duas Uma, Ítalo Essa noite Deu uma ajeitada Bonita Eu tenho duas teses Ou o cara realmente Pode estar apaixonado Como eu estou apaixonado O Bruno O Silvio é um eterno apaixonado Mais de 34 anos Com a Cláudia e Rafael O Beto apaixonado Pela Anadiesca Eu sou apaixonado O Bruno pela Sofia Recentemente casado É um ato Que nem diz o Júlio Pereira Por quê? Pela Marcela Que nem diz o meu amigo Júlio Pereira Apaixonado A ponte de me matar Então, assim, ó Eu tenho duas teses, né A primeira E eu já vou mandando Um abraço para o Léo Lix Que ele fica me xingando Só fica falando em mulher Não, é que o relacionamento Achei que eu ia dizer Que tu amava também o Léo Lix Amor e áudio Amor, amor Mas ele critica muito Mas o lado bem, né E não acreditava, né O programa realmente Começa com uma loucura, cara Se tu olhar os primeiros programas Tu realmente não acreditaria Que daria Rapaz, passou tanta gente Por aqui já, né Deixa eu contar Ó, aqui, ó O Pedro Renato Ferreira Diz assim, ó Quando tiver caixada Só não chama o Fabrício Cabeleira Não vai sobrar nada, rapaz Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó Uma das cabeças mais brilhantes de Itapes É verdade Você chama Fabrício Cabeleira É verdade É o cara que não leva uma caneta Para o colégio Aliás, tem dois aqui em Itapes Nós temos uns privilegiados aqui Tem um Voltaire Santos e o Fabrício Cabeleira Não, não, não O Marcelo Knakfos Também é o cara que o pessoal me conta Que ele não levava nem Ele pedia caneta emprestada Para fazer a prova No dia da prova E gabaritava a prova Enquanto os coitados burros Estudavam, estudavam Não conseguiam tirar uma nota boa Então, esses dois, cara Em nome desses dois Eu quero homenagear os dois Concurseiros de plantão, né Eu era assim, mas ao contrário Eu não levava caneta E não sabia nada Eu levava caneta Levava livro Eu também Pessoal, vai nos avisando aqui A Letícia Garcia Dizendo Eu estou curtindo desde o começo do programa Com as minhas filhotas Everton Ávila Quase, quase papai O Everton na expectativa Vem mais um para a tua turma Já está quase 12 meses Como é que quando passa dos nove É filho de burro Burro, burro É, filho de burro Quase 12 meses já é para nascer a criança A Giovana Pinzon A Giovana Pinzon Essa ruiva aqui Que trabalha na farmácia Essa aqui Que entrou aqui Giovana Pinzon Eu acho que é Que trabalha na farmácia Não, mandar um abraço Eu estava ontem também no Parador Estava ali na mesa Do Guichinorf Do Rodrigo Ali da Secretaria de Saúde Estava lá fazendo festa Eu curti ontem Eu não tenho vergonha nenhuma De falar Porque eu gosto mesmo Eu saí do Parador Estava afim de dançar Ontem E era ali Volta aquele horário Entre 5 e 6 da manhã Um horário Um horário Um horário de dormida Um horário de dormida Todos os gatos são pardos Aí saiu eu A Marcela O Guilherme Chinoff A Giovana Pinzon O Rodrigo Mais outras duas meninas Que eu não posso revelar o nome E fomos tudo Não pode revelar Vamos para onde? Vamos para o sindicato Que festa Sindiclube Sindiclube Encontrar o Paulo Franco Machado Encontramos Encontramos Não A turma lá Eugênio Crã Olha a velha Tu ouviu o espaço do Eugênio Não é? A velha guarda de Taps Toda no sindicato E estava legal A festa familiar A Kátia Eu disse que tu foi para o Laurão Não Ontem não teve Ontem não teve o Laurão Teve só na sexta Mas Kátia Kátia Gosto muito É o bairro do Duda Gosto muito do Duda Aliás Eu frequento Eu não tenho preconceito nenhum Com o tipo de festa O Chico estava tocando lá Chico Martins Não vi Eu não estava com a minha habilidade Totalmente aguçada Para analisar quem eram os músicos No palco Mas tinha músicos Tinha uns vultos Não sei se estavam encarnados Ou estavam desencarnados Eu quero mais um cafezinho Três Corações Se o pessoal puder me mandar Enquanto isso A gente está revendo Os melhores momentos A Ponte Preta Vencendo o Grêmio Por 1 a 0 Pessoal 1 a 0 Realmente Aqui ó A Kátia Abreu E o Ricardo Amo o Sindiclube Saudades É Saudades O Everton Avila 12 meses Estamos entrando No oitavo mês A Nátaly Já vai nascer gato Já vai nascer gato Olha aqui ó O Juruna também Mandando um recado Mandando um abraço O Pedro Gonzalez Estou sempre ligado em vocês A Nátaly Janikini Acompanhando o programa Está cada dia mais show de bola Mas muitos recados aqui pessoal Quando a gente vê o gol São mais de 221 comentários Que eu vou ter que atualizar Prometo que vou ler todos Lembrando aí pessoal Valendo um Playstation 4 Nessa promoção Exclusiva Do Grenal de Mesa Com as lojas Irmãos Guimarães Você compartilha Essa publicação ao vivo E tem que ficar até o final Tem que ficar até o final E aí ficando até o final O que a gente faz? Aí o Silvio Rafael Anuncia a quarta tarefa É isso aí Tarefa Barbada 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 Eu vou dizer o que é a quarta tarefa Eu não sei Não Calma Você bateu já no gabinete Lá Tu tem que Tu deve ter anotado aí Naquela tua Teve o bloco de notas De recados Que eu sei que Ali muita coisa passa por ali Antes de começar Podemos ouvir mais uma Bruno? Antes de começar Sempre Bruno Ávila hoje Fazendo a trilha sonora Pra apontar o Tapes Hotel Lojas Irmãos Guimarães Residencial Montevideo Lojas Quero Quero Parador Pub Good Bar Lantes Restaurante Pizzaria Se crede Gente que coopera Cresce Impacto Segurança Patrimonial Mercado Modesto Que oferecem pra vocês O programa Grenal de Mesa Hoje com a grande trilha sonora De Bruno Ávila Alegrando Essa tarde fria de domingo Eu não sinto frio Calor aqui Então Bruno Ávila Tudo contigo agora Meu galo Eu saí pela fronteira Per negócios da importância E é pra ver se me ajustava De capadas numa estância Cheguei lá e me ajustei Donde havia uma potrada E onde tinha um bagualbaio Respeitado da pronada Baio da venta rasgada Garunchado nos cornilhos Foi o que mais me agradou Pra sentar o meu lumbido Pra incelar o venta rasgada Custou uma barbaridade Baixou a cabeça Na estância Foi levantar na cidade A estância para a cidade Regulava a lego e meia E onde o banho se acalmou Foi na venta do Golveia Eu apiei lá no Golveia Pra tomar uns tragos de vinho Depois me lisquei o banho Desde a marca em Telfocinho Esse banho corcoviava Vem lá sufocando Uma lança Uma lança Sem roseta e a outra Sem papagaio Se a lua Se a lua Se a lua Estivesse em boa O que seria Bruno Uma das notícias Seguroso De falar Tem certas lendas Que o pessoal Que o pessoal Que vai ficar gripado Que vai ficar doente Tem nada a ver com isso Pessoal Não tem nada a ver Está rolando inclusive No Facebook Está aparecendo uma galera Dizendo que a vacina da gripe É prejudicial Que é um vírus Não sei o que É tudo mentira É tudo mentira Imagina uma campanha Que faz anos Que já está consolidado Esse sistema da vacina Então é uma coisa Totalmente legal E outra É preservação Da nossa vida É verdade Lembrando que Para quem está acompanhando Grêmio e Ponte Preta A gente está revendo O gol da Ponte Preta Quem está chegando Agora na audiência Falha terrível Grotesca Do Rafael Thier Acabou fazendo gol contra O Silvio Rafael E o Betão Defende o Thier Então acho que foi falha Do Thier Nesse gol contra dele Bruno Olha Eu acho que não Não foi falha Eu acho que foi a circunstância Foi uma infelicidade Foi uma infelicidade Ele estava na bola Ele tinha que chegar Pois é Acontece Já estava dando um pênalti Ali atrás mesmo Outros fatos Que a gente passa A cidade também passa por aqui Hoje nesse domingo Teve a aplicação Da prova Do processo seletivo Para entrar Na fase de estagiários Da prefeitura Em diversas áreas Direito Administração Magistério Pedagogia Psicologia Foi na escola de Vino Hoje às 9 horas da manhã Muita gente Não arrepiou o frio E foi lá fazer essas provas Que é um banco de talentos Que está criando Lá na prefeitura Para começar a chamar Nessa parte Volteiro Eu tenho um orgulho Muito grande Porque quando Nós assumimos a prefeitura Eu fui alertado Pelo próprio tribunal de contas Que existia ali Uma chance De fazer uma licitação Para não ficar na mão De uma empresa Que vinha aqui E nos cobrava 10, 12% De administração Nós fizemos uma licitação Uma redação Nós aplicamos uma prova Que aí tu exige aquela pessoa Que se dedica Que estudou bastante E que tem a vontade De acertar Porque o primeiro emprego Na prefeitura De estagiário Prepara ele para a vida A prefeitura É um órgão Talvez Que vivencia Todos os problemas Da cidade Problemas e soluções Entendeu? Então o cara vai Conflitos também Exato Então tu começa ali Uma carreira Que tu vai aprender Tu vai fazer cursos Tu vai ser preparado Daqui a pouco Fazer um outro concurso Tu preparar Uma vida profissional Então eu recomendo E é uma oportunidade ímpar As pessoas Tomara Deus Que tenham passado bastante Para ficar esse banco De talentos lá formado Se fosse na capital Era chamado de banco De talentos É verdade Marquesan chama assim Aqui é um processo Seletivo simplificado Mas que dá oportunidade De trabalho Em igual chance Para todo mundo A cidade passa por aqui Esse é um quadro Ele gosta Ele diz que não gosta Ele gosta Quando ele diz Que a ideia é dele Isso foi uma ideia Então do Leo Lix Que convocou uma reunião O Bruno viu Me chamou na xinxa ali Para debater também Assuntos da cidade Aproveitar a audiência Do futebol E aproveitar as pessoas Que passam por aqui Outro fato que gerou E eu senti na pele Viu Silvio Que gerou um giro No comércio Principalmente no setor De entretenimento Lazer Restaurante Porque o Pontal Tapes Hotel Completamente lotado O Parador Pub Completamente lotado Os restaurantes lotados E principalmente comércio Foi porque teve O pagamento Por parte da Prefeitura Na sexta-feira Para servidores ativos Aposentados E pensionistas Da primeira parcela Do décimo terceiro salário Isso é importante registrar Na gestão de Tapes Porque nós estamos vivendo Um período muito delicado Da economia Por exemplo O governo Sartori Por exemplo Teve que parcelar Salários de professores Brigadianos Isso aconteceu também Com os servidores De Porto Alegre Na gestão Marquesan E aqui os servidores Receberam já A primeira parcela Do décimo terceiro salário Na sexta-feira E eu pude sentir Um grande giro Já no comércio Sim Na verdade recebe os ativos Só os ativos Mas é uma oportunidade Eu acho que o salário Do colaborador Aquela pessoa Que vai lá E faz o trabalho Seja ele Desde a pessoa Que limpa a rua Até o outro Que tem o salário CC4 Que tem o salário Mais caro Vamos dizer assim Essas pessoas merecem Porque trabalham Se dedicam E os funcionários públicos Às vezes é penalizado O Roberto Funcionários públicos São todos vagabundos Concursados E tal Não Se criou essa imagem Convidar eles Para trabalhar lá No gabinete Eu testemunho Muitas pessoas Se dedicando E fazendo acontecer Tem pessoas Que trabalham Às vezes Num anonimato Fazendo as coisas Funcionarem mesmo E hoje Com a informatização A gente se depara Às vezes Nós analisando o sistema Analisando o que A gente está fazendo Na prefeitura E às vezes Realmente Repreza em algum lugar Aí quando tu vai lá ver É porque andou Às vezes Muito rápido o processo E não tem naquele Cria um gargal Naquele setor Que exatamente ali Se concentra Às vezes Por formas De Editais Que tem que publicar E a forma legal Então a forma legal A lei Às vezes Tanca um processo Que poderia ser Mais rápido Mas eu defendo aqui Em número de grau Os funcionários públicos E nada mais justo Que eles receberem em dia E uma dúvida Porque eu estou participando Dessa gestão Mas nas outras Alguma vez O servidor da prefeitura De Itapes Teve o salário parcelado Ou atrasado Não Acho que não Pelo que eu sei Desde a administração passada De 2005 para cá Eu posso testemunhar Eu acho que até De antes Já não havia Esse parcelamento Não houve As notícias De Itapes Também passam Aqui no Grenal de Mesa E você pode acompanhar Todas elas No site da Lagoa TV Ou também No Facebook Da Lagoa TV Para ter mais detalhes A última informação Hoje eu passei Na frente ali Da paróquia Teve a festa De Nossa Senhora do Carmo Padroeira Aqui do município Que foi um sucesso Também Eu gostaria de registrar Completamente lotado Tu gosta de festas religiosas Sem dúvida E sabe que a Cláudia Acho que deve ter ido Numa noite de novena só E eu não consegui ir nenhuma Porque nós estamos nos revezando O negócio com os netos E nesse meio tempo A minha sogra também ficou doente Enfim E eu fui relapso Essa vez Não consegui acompanhar Nem as novenas E nem a próxima festa Sabe com quem, Bruno? A gente está fechando Para trazer aqui no programa Mas aí uma conversa franca E aí eu vou tirar Todas as minhas dúvidas Que eu tenho Desde a era do Vaticano Desde o primeiro princípio O padre O padre E o programa vai ser assim Vai estar aqui Padre na direita Vai ter um pai de santo Aqui jogando o tarot Até para ver Como é que está a questão Da amorosa Aquele que te deu uma força É O pai Danilo E a gente vai misturar Vai fazer um programa De todas as cores Todas as religiões Quer vir nesse? Esse não vai vir, né? Não Tu sabe que Primeiro o Estado É laico, né? É, exato Pela lei Tu não pode ter Uma crença Embora eu tenha Um crucifixo na minha sala Porque eu sou católico Claro Personalizei Mas na verdade O Estado é laico Então Olha o gol do Grêmio Pegou como quem não quer nada É do Bruno Ávila Que falou no intervalo Que havia um empate ao natural O jogo não estava decidido Tá? O Grêmio estava dominando a partida No primeiro tempo E vai Esses dois a um Vai acontecer Olha, o Bruno falou A tua análise do gol O Grêmio que empata Com o Lucas Barros E mais uma boa atuação Do Pedro Roy Tá, só um pouquinho Foi um Não foi nada construído Pelo Grêmio Vou pedir mais um café Mais um cafezinho aí, pessoal Três corações, por favor É Quando tu vai dar o comentário Ele fala Não, não, não É dispersa Não, não, não Ele teve escola Ele teve escola Exato, exato Aí sim, ó Não foi nada organizado pelo Grêmio Foi um Aí isso é falha Do lateral direito Da Ponte Preta Que é o Nino Paraíba Nino Paraíba Mas por que não botou a bola pra fora? Aí deu um balão Praticamente um balão E aí esse balão Caiu no pé do 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 Desse Pedro Rocha Sim Que aí foi hábil Sem dúvida nenhuma Mas foi um Um lance tosco Num lateral Que era pra ter colocado pra fora Pra dar tempo Ele não rifou a bola, né? Ele tentou meio que proteger Não sabe o que fazer, né? Esse jogador que não tem técnica Que quer ser técnico Eu já digo Apontou o nariz Toca lá pra fora Que não dá problema nenhum Pois é, né? Querem ter técnica E acabam comprometendo o time Treze minutos da segunda etapa Lembrando que O Atlético Goianiense Tá empatando em um a um Com o Atlético Mineiro No outro jogo Que tá ocorrendo no mesmo horário Do jogo do Grêmio Com a Ponte Preta O Grêmio empata com a Ponte Preta O Thierry Acabou fazendo um gol contra No primeiro tempo E já tá pressionado Você vai conferir o lance Quase, hein, Bruno? Quase, quase, quase Rapaz Eu tô avisando Lucas Barros Não viu quem tirou ali, né? Não, não vi O zagueirão que era do Grêmio O Rodrigo O Rodrigo jogou no Grêmio E no Inter Jogou no Grêmio e no Inter Que lance, hein? Escanteio perigosíssimo pro Grêmio 14 minutos da segunda etapa A geral do Grêmio ali Enlouquecida Enlouquecida Atrás do gol Cruzamento do Luan Corta a zaga Cortou mais uma vez O zagueiro Marlon Bom, Thierry, eu só tô com uma preocupação agora A minha preocupação é se vai ficar os dois a um Ou se o Silvinho vai ganhar Pois é, o Silvinho colocou três a um Ô Lu Bota ali, ó Por favor, mais um aí Porque eu gosto de cafeína É, isso mesmo O saquinho diz o seguinte Pedro Rocha é seleção O Marcelo Prestes Tudo aqui no facebook.com Barra Lagoa do Espaço TV, tá, pessoal? Marcelo Prestes O Grenal de Mesa Tinha que criar uma liga no Cartola Futebol Clube, é verdade É, o Ulisse Eu ia falar desse comentário dele agora O Bolão também, né O Alexandre Ruf Pinheiro Dizendo que faltou luz Ô Alexandre, só diz aonde? Ele é de charqueado Nós jogamos juntos Ah, faltou luz lá em charqueado Nós já vamos mandar o Brownlee Chama o Brownlee Não, meu secador tá aqui, ó Ah, entendi Ele começa a falar Ele distrai a gente Eu perdi a concentração no jogo Não consegui usar o meu secador Deu no guineu Eu achei que tinha faltado luz Lá em charqueado no jogo Eu mandei o Brownlee É, também tem tipo O Cruzeiro tá empatando Em um a um com o Flamengo E daqui a pouco, hein, pessoal Daqui a pouquinho Aqui nas nossas imagens Aqui nas nossas imagens Da Lagoa TV A gente vai tá repassando Como foram os gols, né O gol do Rafael Thierry Contra o Valde Preta E o empate na grande jogada Olha que ano de 2017 Que o Pedro Rocha tá fazendo E escorou pro Lucas Barros Que não deu certo no Palmeiras Mas que tá resolvendo Garantindo e molocando Bola na rede Dentro do Grêmio Tá valendo o Playstation 4, viu, pessoal O Playstation 4 pra vocês Ó o cafezinho chegando O cafezinho chegando Aqui pra animar a galera O Playstation 4 é uma promoção exclusiva Aqui do Grenal de Mesa Com o programa Quase uns 5 litros pra abastecer Pois é, ô Lulu Eu vou te dar uma dica Já que eu tô pedindo Pode encher Pode encher a tampa Traz uma térmica pra ele É, eu já 5 litros é bom Traz uma térmica Fala, Bruno Fala, Bruno Eu tô prestando atenção no jogo Eu tô vendo Eu gosto dessa tua análise Eu tô vendo uma evolução do meu time Olha, não vai demorar muito, hein Pois é, 16 minutos Daqui a pouquinho a gente vai colocar então Os gols Tá um clima animado Então, quando tá um clima animado Pra chamar o gol Bruno Ávila Vamos com mais uma aí Pra chamar o gol do Grêmio Grêmio 1, poste preta 1 O Grêmio é vice-líder do Campeonato Brasileiro Tá muito bem na Copa do Brasil Muito bem na Copa Libertadores da América Quem segura o Grêmio de Renato Portalupe É a pergunta aqui do Grenal de Mesa Daqui a pouco o Silvio Rafael Prefeito aqui de Itapes O Betão da Confraria Vão responder o que fazer com o Inter Enquanto isso, você fica agraciado e premiado com o Bruno Ávila Na trilha sonora do Parador Pub Aqui no Grenal de Mesa Qual o homem da bicicleta apareceu ali, ó Qual? Qual? Ah, o Gui Chinó O Gui Mandar um abraço pro... O Gui teve uma noite ontem Eu imagino Se você... Tu não sabia onde eu tava Eu imagino ele Eu tive a informação do Marcelo O pai da Marcela Era sete horas da manhã O Gui esqueceu que eu fui embora Eu avisei ele Eu tô indo embora Era quase seis Mas eu fui perguntar Não, o Gui começou a... O Gui Chinó Começou a rodar a cidade Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Preocupado Sim, porque ele sabe de todos os problemas, né? É um risco É um risco Que tu ocorre Eu fui dormir Fui dormir Porque eu tinha que acordar Pro processo seletivo ali Pra fazer um post ali Pra avisar o pessoal Então eu fui tirar o sono E o que que aconteceu? Ai, ai, ai Marcelo Gros Segura Sai que é tua Marcelo Gros Sai que é tua Marcelo Gros Passou a bola, cara Pelo amor de Deus Um abraço pra Júlia Que tá nos... Vendo lá Do Paraná Ah, isso é bacana Bruno Ávila Na trilha sonora Do Grenal de Mesa Vamos lá Mais música 18 minutos Grêmio 1 Ponte Preta 1 Daqui a pouco tem mais Glow do Grêmio Daqui a pouco tem uns lances Aqui na partida Esse é o Grenal de Mesa Reunindo amigos Boa música Enfim A cidade passa por aqui Nessa comunicação diferenciada Que a gente faz com vocês Tá bom? Bruno Ávila Tocando o coração dos tapenses De vereda me acomodo Sinto um baile Sinto o cheiro Sinto do pó da mangueira Lá no açude do potreiro Em charco de amor gaúcho A estampa de um pião campeiro Porque sei que na minha terra Dá pra confiar nos graiteiros A baila de colatada Que eu tenho a volta no morro E um par de estrelas prateadas Saiu beliscando o couro Levo na alma esperança De hoje em frenar o namoro E um 3-8 das confiança Pra causo algum desaforo E um 3-8 das confiança Pra causo algum desaforo Vou tirar a China mais linda Pra bailar a decolatada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que medo do cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens Ainda gostavam de mulher A cordona não gemido A polvadeira levanta Eu já dei palo encardido Arrasto o pé na bailanda Vou cochichando no ouvido Meus segredos pra percanta E bem campante convido Pra tomar o café Três Corações Desenvolvemos na copa E ali troquemos carinho Com juras de amor eterno Ninguém quer morrer sozinho Não me tentei a morena Que tu é flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade De te agastar pro meu ninho E eu tô louco de vontade De te agastar pro meu ninho Vou tirar a China mais linda Pra bailar a decolatada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens Ainda gostavam de mulher Ah, é o Café Três Corações Eu tô falando diretamente aqui Olha a repercussão Eu também gosto, bro Eu sou lésbico É O Bruno Avila tá muito bem na trilha sonora O meu lado feminino? É Sim E ainda lava o louco O Marcelo Fogaça Aqui do Café Três Corações Entrou em contato comigo Pelo WhatsApp Tá vendo o programa Diretamente de São Paulo Ele que morou muito tempo Em Porto Alegre E tá dedicando Um Café Três Corações Alô Café Três Corações A parceria aqui Nacional Não tem ainda o Café Três Corações Aqui em Tapes Na região Centro-Sul Eu não encontrei ainda Nos supermercados Então Eu tenho que ir longe Eu tenho que buscar em Porto Alegre Eu tenho que buscar em Porto Alegre Já conseguiu isso aqui É Não, eu consigo Eu tenho os contatos Então assim O Marcelo Fogaça Pra quem não sabe O Marcelo Fogaça Que hoje é diretor de marketing Do Três Corações Foi jogador do Grêmio Jogou ao lado do Ronaldinho Gaúcho Do Bruno Mas depois teve que abandonar a carreira Porque gostava da festa Gostava de café Deve ter te conhecido, né Voltaire Gostava Deve ter te conhecido Olha, rapaz Vinha lá fazendo o esporte lá Gostava Conheceu o rapaz Aí ele viu que café Dava mais dinheiro do que futebol E foi pro lado do café Mas o Café Três Corações Tá vendo o programa O que a gente tá falando hoje Tá analisando aqui o programa Pra estudar um patrocínio E o que é bacana É que aqui os patrocínios E a gente fala do Pontal Lojas Irmãos Guimarães O nosso grande Cicred Agência Cooperativa O Residencial Montevidéu As lojas Quero Quero Parador Pub Good Bar Lanches, Restaurante, Pizzaria Connect Sul Moneybox Todo esse dinheiro Que a gente recebe Claro que tem uma cota E assim que funciona A gente dá e recebe Mas a gente tá investindo Na tecnologia Esse software Por exemplo Vou dar um exemplo pra vocês Alô Kevin Alô direção Vamos acompanhar os gols Até o momento Agora pra vocês De Grêmio Um ponto de preta Isso mesmo Eu falo e a direção Já obedece lá Esse é o gol do Lucas Barros Exatamente isso Gol de empate Pra essa tecnologia Que você tá vendo Precisa de um software Um software que é muito caro É caro pra colocar O que que acontece Então tem toda uma parceria Da Lagoa TV Com o Derli Que é um cara que Coloca tecnologia em tapes Há muito tempo Desde o começo dos anos 90 Já trabalha com internet Aqui com a Connect Sul Então a gente investe Todo esse dinheiro Em tecnologia Pra acima de tudo O Derli é outro exemplo De sucesso O Derli começou Dando cursinho Pra aprender Arrumaram um pênalti Penalti 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 Pro Grêmio Penalti 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 Eu sou do meu tricolor Meu único amor E da leda é tricolor E da leda é tricolor E da leda é tricolor Eu sou borracha, sou sincero E meu botão das que me é Pelo amor de Deus Rapaz do céu, cara A gente só se foi se distrair aqui E como o Bruno... Hoje A análise do Bruno Ávila Está clínica cirúrgica Ao natural o Grêmio Está conquistando essa virada Olha a trilha A trilha para bater os pênaltis Lembrando aí, pessoal Escuta aí, Beto O Grêmio errou Pode deixar O Grêmio errou os últimos 4 pênaltis O Luan errou O Aranha O Aranha está mais gordo que eu O Aranha está mais gordo que eu Pelo amor de Deus Quem bate esse pênalti aí? Lucas Barros Ele já fez Lucas Barros na bola Eu quero a trilha de suspense com o Bruno Ávila aqui Lucas Barros na bola Lucas Barros contra Aranha A câmera já está estendida A gente vai mostrar daqui a pouquinho Como foi o pênalti Barros com as duas mãos na cintura Encara olho a olho no Aranha O Aranha fica olhando o Lucas Barros O Barros vai indo para a bola Vai indo de mansinho Vai de mansinho Vai de mansinho O Aranha cai para o lado Lucas Barros olha para a torcida Olha para o juiz Olha para lá Vai bater Bateu! Gol! Lucas Barros É a virada Tricolor Eu sou o Borra Chocin Senhor E meu botão da Esquevinha Eu sou do meu Tricolor Olha o gol aí você acompanha na Lagoa TV Voltei aqui E dali, 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 Tricolor E dali, 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 Tricolor Tu vais vencer És o campeão mundial Mais um, mais um Não é reconhecido pela fita Aqui ó Caiu o diante Não, aumentou com o pênalti E que transmissão hein Parabéns Lulu, Kevin Hoje o Léo Licks na produção lá Você que não tem Premiere Pode acompanhar aqui na Lagoa TV já O Gol Analisei Bruno Que eu quase quei sem voz agora Eduardo Eu estou muito preocupado Se não vai ter o terceiro gol Aí a minha força Que foi teu palpite né Silvio Foi meu palpite Mas agora Vamos elogiar aqui o O juiz? Não, a análise do Bruno Que foi muito tranquilo pro intervalo Analisou o juiz Não, mas o Bruno falou que ia virar o natural Que até os 30 ia virar e virou mesmo rapaz Nós estávamos dominando o primeiro tempo Já é time formado E o pessoal enlouqueceu aqui Silvio, agora a tua análise do jogo Análise de quem conhece futebol Olha, primeiro eu vou dizer de novo né O Grêmio não está construindo praticamente nada Foi um lance de sorte aquele lance do gol A competência foi do Pedro Rocha Pegar aquele balão que o cara pegou ali Deu um balão sem necessidade E agora esse pênalti Um pênalti confuso ali né Tu botar a mão no pescoço do cara O cara vai se atirar como se estivesse dando uma câimbra nele Quase morreu Parecia que levou um choque Eu vi o que aconteceu nesse lance aí É uma compensação descarada Um mau caráter de um juiz desse Dessa CBF Pela desclassificação do Grêmio Perante o time pelo antigo Esse atleta do Aranha Eles compensaram com um pênalti inventado agora Pra depois ficar tudo em panos mortos É assim que essa CBF administra o futebol brasileiro Fazendo esse tipo de administração E sendo tendenciosa em todas as suas ações E tu vê como a gente fala De características de jogadores parecido com o Renato O Lucas Barros há pouco tempo Teve um caso também da noite né Se envolveu com umas mulheres lá em Porto Alegre E a Rios Azuzinho da IPTC Pará Ele pegou e saiu do volante Saiu do volante Botou a mulher pra conduzir Ficou tudo ok E hoje tá resolvendo a situação Silvio, tu concorda com essa metodologia? O cara pode ir pra noite Se divertir e depois ver dentro de campo? Ou tu acha que o cara tem que ser meio pastor assim? Olha, o maior exemplo acho que era o Romário O Mário Sérgio O Mário Sérgio O Mário Sérgio Paulo César Caju E vários outros Eu acho que não tem nada a ver esse negócio de Concentração É, entendeu? Acho que não existe isso aí O cara tem que estar bem na hora do jogo O resto é aplicado nos treinos Fazer exatamente o que tem que ser feito Então o cara tem essa disciplina Mas eu acho que esse negócio de se concentrar Pra dizer que o cara vai ficar melhor Eu discordo E tu Betão? Olha Tem que ter liberdade Daqui a pouco tem intervalo, viu pessoal? Intervalo campeão aqui Pra gente Lembrando que o gol É o gol do good Tá certo? É o gol do good Teleentrega 3672222 E gol do good bar É sempre assim Tu concorda Betão? Que tem que O Neymar Eu sou do tempo do jogador Podia sair na noite É que hoje a coisa tá tão Coxinha, né? Tá bem coxinha É, tá muito Garrincha no tempo do Garrincha Muito certinho Todo mundo tira foto Todo mundo provoca Todo mundo acha que tem direito De entrar na vida das outras pessoas É O Beto do tempo do zagueiro usava bigode, né? Eu sou do tempo do... Ricardo Rocha, né? É verdade O cara tinha que ir na festa Tinha que pegar 3, 4 mulheres Chegar no outro dia E fazer 5, 6 gols Ah, é isso aí O Felipe mandou dizer aqui Vai mandar o Tarzan dar uma atua no Beto Pois é, o Tarzan que havia ontem no programa Um abraço, Felipe da Lavagem Lembrando, hein? Impacto Segurança Patrimonial Eu, agora, já saio de casa mais tranquilo, viu Beto? Eu tenho certeza disso Não, os caras ficavam falando Eu fiquei tranquilo Eu fiquei muito tranquilo Os caras ficavam falando assim Ah, mas Voltaire vai levar tiro e bomba Parecia que eu era o... Tava perigando Eu me sentia o Saddam Hussein aqui, né? E andava assim O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu fiz o... Reverti esse marketing do programa Aí o... O Diego... O Diego Jordani Viu, opa! Estão precisando de segurança lá Veio e agora faço parte do cast O que que é o cast? É o time qualificado de patrocinadores aqui do programa Grenal de Mesa Então eu reverti essa calúnia É, não Eu reverti essa calúnia Sabe o escritor, o grande escritor que morreu E que eu admirava muito Que fez a maior... José Saramago? Não, fez a maior obra brasileira Camões? Ariano Suassuna Suassuna Fez o Alto da Compadecida, né? Verdade Ele não falava inglesa Eu também não gosto muito Não falava... Nem espanhol É... Não, não, não Tem que falar português Tá certo, tá certo Eu sei lá o que dizer o cast Entendeu? Não, o cast é... O cast é... Loud É, o loud Ah, tá louco São expressões que vêm, né? Hoje mesmo Tu, se fosse os anos 40, seria uma espécie de coronel Que era o prefeito da cidade O termo prefeito já é um termo ultrapassado Hoje tu é um líder Mas líder já tá ficando ultrapassado Hoje tu é um grande manager Que se fala que é um manager da administração pública, né? Né, Beto? É o termo que tá mais na moda, né? Manage É, vai se modificando Manage Então hoje tu é um manager aí da cidade E fica bom esse termo pra ti, né? Agora tu... De vez em quando, Bruno, tu que lê e sabe que tu convive com as pessoas também mais antigas Os caras falavam tanto de Tapes no auge, no tempo dos coronéis Eu queria... Mas ele me dá uma vontade de ter voltado àquelas grandes inaugurações Orquestras vindo tocar aqui no Clube Aliança Silvio, mas isso eu vou te dizer Tu que é um cara que conhece a nossa cidade mais antigo que eu, né? Tapes antes Toda passagem em Pelotas-Porto Alegre passava por Tapes Sim, a estrada era aqui Então quando teve esse desvio da BR-116 Que segundo os mais antigos foi por causa que o Loureiro da Silva É Loureiro da Silva, né? Loureiro da Silva queria que a fazenda dele ficasse na beira da faixa Tá? Isso desviou muito esse nosso público de Tapes Mas Tapes tem uma coisa Que a gente ainda tem que tentar explorar Explorar do sentido bom da palavra Nós temos que pegar esse turismo Devolver o nosso turismo pra nossa cidade É verdade A gente tem um potencial E outra coisa que foi modificada Ele tá demais hoje, cara Isso aqui não é isso Ele tá demais Isso aqui não é isso Agora quando ele tá com segurança Ele acha que põe tudo, cara Ele pega chifarrão do perfeito Ele toma café Ele pega cerveja do Bruno Daqui a pouco ele tá pegando violão Não, ele tá com segurança Agora ele voltou com tudo Não, ele parece carioca que pegou meu chifarrão Não, ele dá Só um pouquinho Não, não, não Viu? Então também, Bruno O modal mudou, né? Nós usávamos antes o modal inteligente O modal mais barato Aí inverteu, né? Saiu... Por que a estrada passava aqui? A estrada passava aqui Porque tinha porto Entendeu? Tinha três pontos, quatro pontos de embarque Onde saía toda a produção nossa Aí o que aconteceu? Mudaram pra lá Morreu a história do porto que definhou E aí nós estamos correndo atrás Sempre correndo atrás Bom, pessoal Nós vamos fazer um rápido intervalo 33 minutos do segundo tempo O Grêmio vai vencendo a Ponte Preta por 2 a 1 Daqui a pouco a gente vai repassar os gols Pra você que não viu que tá chegando agora na transmissão Lembrando, hein, pessoal As lojas Irmãos Guimarães estão colocando um Playstation 4 Aqui para a audiência do Grenal de Mesa A primeira dica a gente já deu, né? Que é curtir a página das lojas Irmãos Guimarães A segunda é compartilhar o programa aqui O Grenal de Mesa na sua timeline Apertando o botão compartilhar e nos avisar por aqui E a terceira tarefa agulizada é a seguinte Te revela depois do comercial A terceira tarefa Fique ligado nos patrocinadores Fala aí, fala aí, fala aí Aqui ó, tá rolando um homenagem aqui Pois é A Líria aqui mandou uma música pro Fernando Moura Com feliz aniversário essa música Com e-mail e tudo Com e-mail e tudo Sabe por que ele mandou um e-mail? Porque depois eu vou recortar esse trecho E eu mesmo vou mandar pra esse e-mail Pra chegar lá Porque aí eu vou fidelizar a saúde É isso aí Eu vou fazer isso É um serviço diferenciado Com certeza eu vou fazer isso mesmo Fábio Meirelles ali A nossa grande corredora Tá competindo em vários lugares aqui do estado Treina lá no Japur, na academia Baita corredora mesmo Tá voando baixo Corre mais que o Lua Soneca Olha o Grêmio Olha o Grêmio O Pedro Rocha bateu Na trave Trave Quase Quase Confira Confira comigo no replay Confira comigo no replay Olha ali Ele podia ter avançado mais né Mas bateu na trave Na trave Fateu na trave Olha ali Na trave Desviou na trave Quase que o Pedro Rocha Que tá jogando Muita Mas muita bola Senhoras e senhores Rápido intervalo Pontal Tapes Hotel Lojas Irmãos Guimarães Residencial Montividel Lojas Quero Quero Fazer parte da sua vida É tudo pra gente Parador Pub Ontem showzaço da Dr. Dog Completamente lotado o Parador Good Bar Lanches Restaurante e pizzaria 3672 2222 3672 2222 Teleentrega do Good Eu sei que hoje tá frio Tá gelado Peça uma pizza e um x E vá curtir com a sua patroa Com o namorado Com a namorada Com a amiga né Tem muita gente que gosta de ter Tem gente que tem amiga e a fuzel Isso aí é pra tomar até o fim É O cara tem a amiga Cicred Segunda-feira Jonathan O gerente né Jonathan né Segunda-feira a gente tá levando A lista de contas abertas No Cicred Graças ao Grenal de Mesa É um balancete que a gente preparou Pro Jonathan Pra fidelizar esse cliente Cicred Gente que coopera cresce O Jefferson mandou um recado aqui Dizendo que Agora que eu tenho segurança pessoal Com o Diego Giordani Que o Silvinho e o Guilherme Estão mais tranquilos Que eles desempenharam Essa função Tinha que pagar 500 pila pro Silvinho Era caro Que segurança cara 500 pila Porque o Silvinho também é consultor amoroso né É consultor amoroso É Conhece Diz que conhece os atalhos né Pra quem não sabe Consultor sentimental é Diz que conhece os atalhos Consegue não 500 pila consulta e não tem Re-consulta É Se o cara quiser outra opinião Mais 500 Oh tá certo Não tem Re-consulta Não tem Re-consulta Rápido intervalo Preste atenção No recado dos nossos anunciantes Esses parceiros São os parceiros Que muitas vezes Fazem a parceria público-privada E que ajudam a desenvolver a cidade Gerando emprego E gerando eventos Pra colaborar com o entretenimento E o turismo Aqui do nosso município E também da região Voltamos já já O Pontal Tapes Hotel É uma referência Na recepção de seus hóspedes Com quartos pensados Para o seu sossego E tranquilidade O hotel Conta ainda Com restaurante Piscina térmica Quadra poliesportiva E um belo mirante A beira da Lagoa dos Patos Reserve um final de semana Esplendoroso Para você e sua família Acesse www.pontaltapeshotel.com.br ParadorPub O espaço ideal para eventos sociais e corporativos Com estrutura completa Três anos fazendo alegria E marcando os melhores momentos Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656 Faça da sua festa Um show Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar Para renovar Para você ter mais conforto E para dar mais estilo para a sua casa Vem para a Quero Quero Em TAPES Na Avenida Cisbrasil 754 Assistência técnica que você precisa chegou Irmãos Guimarães Eletro Venda e manutenção de celulares, informática e games Profissionais qualificados, certificação e garantia Em TAPES Na Avenida Cisbrasil 591 Em frente ao Shopping Novo Center E em Camacuã Na rua Zeca Neto 948 Este aqui é o Residencial Montevidéu Localizado num dos bairros mais charmosos Seguros e tranquilos aqui de TAPES Que é o bairro Pontal Por apenas 500 reais por mês Sem precisar da entrada Você adquire a sua residência E o seu sonho de morar na casa própria Aqui no Residencial Montevidéu Este aqui Cooperar é fazer mais por um futuro melhor E o Cicred sabe bem disso Por isso, neste mês Vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES Deposite sua doação de alimento não perecível Até o dia 1º de julho na agência de TAPES E coopere com a Liga Cicred Com mais Grenal de Mesa É a mágica Esses são os anunciantes e patrocinadores Lembrando que o gol é do Good Bar Em 3672 2222 A melhor pizza, o melhor X da cidade no coração da cidade Viu como esse ponto funciona No coração da área Esse aqui que eu boto aqui é muito bom Ele é tipo as lentes, Silvio Porque teu olho é castanho, né? É, tem o olho é castanho E tu coloca uma leu é azul E dá visão além do alcance E dá audição além do alcance É fantástico Eu ouvi o grito Eu ouvi o grito É Tava muito alto aqui Eu regulei muito alto Pessoal, só conferindo Bruno Ávila já vai tocar outra Daqui a pouco tem os comentários do Betão Acho que lá no Balneário Ouviram também Ouviram Ouviram, ouviram sim Vamos repassar aqui O Grêmio tá ganhando por 2x1 2 gols do craque Lucas Barros Que foi substituído agora pelo Marcelo Oliveira Vamos rever os gols da partida Olha aí o pênalti Que cobrança Acabou! Acabou a zica do pênalti do Grêmio, Betão! Acabou! Olha ali ó Bola pro lado, goleira pro outro Colocou no ângulo No ângulo Você confere aqui no Grenal de Mesa Como foi o segundo gol do Grêmio Contra a Ponte Preta O gol da virada Que golaço hein cara Fecharam um cara que sabe bater Que golaço cara Olha ali Olha ali Eu bato pra onde assim Eu bato pro Silvio Que joga a bola comigo nas quartas-feiras Não é assim que eu bato Silvio Só um tapinha e vou pra torcida Ele bate com a vadinha É Só um tapinha e vou pra torcida Viu aqui ó Gustavo Chinove Parabéns pro Gustavo né 10 Nossa 10 no TCC Quer dizer E o Tomás pra festa né cara 12 de agosto Bruno Não sei se ele vai te convidar Mas eu já tô te Vou colocar Vou colocar Não eu tô Tenho certeza que vai ser um baita profissional E tu sabe Tu sabe prefeito Ele trabalha hoje no Banrisul Lado de Sentinela né E tu sabe que a gente foi convocado A gente tá colocando aí no mercado A gente vai fazer um talk show Na formatura Eu e tu Tipo o Grenal de Mesa assim Vai ter um talk show Pra apresentar O Guilherme Chinove Com a direção do Guilherme Chinove Já tá produzindo E tu não foi comunicado Ele é bem parecido mesmo É Parecido Como é que é o nome daquilo da Globo Daniel Filho É exatamente O Guilherme tem um jeito Então a gente tá A gente tá preparando aí Com certeza Me lembra aquele apresentador do Aquele jornal depois do meio dia O Tatata Pimentel O Evaristo Costa Ah não o Evaristo Ah o Evaristinho É verdade É verdade Dá os ares assim É eu também acho Muito bom Muito bom Profissional O grande amigo do Tatata Pimentel Era o Renato Gaúcho Total amigo né Diz que Diz mais né Diz mais Diz que aí pintou até um romance Romance né Tatata que Deus o tenha né Eu tive a oportunidade de trabalhar Morreu Morreu Tive a oportunidade de trabalhar com ele Foi demitido da TVcom E entrou num processo depressivo aí Não durou um ano É Mas servinha quando tranca na goela O cara é brabo 42 minutos do segundo tempo O Grêmio vai ganhando por 2 a 1 É isso aqui De chupar não De comer Pois é Mas acabou Tem mais uma água quente aí Nós estamos aqui sempre pra apontar o Tapes Hotel Lojas Irmãos Guimarães Residencial Montividel Lojas Quero Quero Parador Pub Good Bar Lanches Restaurante Pizzaria Mercado Modesto Cicrede Gente que coopera cresce E claro né Ha Agora eu tô tranquilo Eu tenho impacto Segurança Patrimonial 3 a 1 3 a 1 Acertei Olha o gol Gol Do Grêmio Fecha Fecha o caixão da Ponte Preta Olha Ele é Confira Confira comigo no replay Bretão Eu já tive mais dificuldade de entrar no Praia de Belas do que nessa zaga da Ponte Preta E que jogada hein Amor de Deus Que jogada Everton Cebolinha Acabou de entrar E você confere o gol Aqui não é gol Não Parece aquele gol do Falcão O Silvio O que que eu falei Que o meu medo era mais um gol Eu ia perder o Quem é que tá ganhando Puxa vida Tu tá ganhando Silvio O Silvio tá acertando em cheio pela cara Acabei de ler o comentário do Denis Valente Quanto mais o Betão torce contra mais o Grêmio sobe É bravo E aqui embaixo você confere o gol A gente tá comentando aqui Você que perdeu o gol a gente coloca pra você aqui na nossa edição Que o Kevin tá fazendo Aqui você confere o terceiro gol do Grêmio Nessa tabela Belíssima articulação do Luan Pro Ramiro Pro Everton Cebolinha O Lobizinho tá acreditando gol aqui É brincadeira Vou repassar um pouco dessa audiência A Fabi Meirelles Aqui em facebook.com Barra Gol dos Patos TV Dali Grêmio Corredora Letícia Garcia Aí Timão Feito Amo esse time do Grêmio O Ítalo Vencato Gol Aline Bueira Uhul O Paulo Aqui ó Tem mais uma parceria que a gente vai fechar Que é do Paulo Celso Ferreira Machado O Paulo Celso Ferreira Machado Ele é responsável pelo Bailoco Feça tradicionalista de Camargo Conhece o Paulinho É, conhece o Paulinho né Conhece o Paulinho Ele tá colocando a festa em Guaíba E tá com o projeto de colocar aqui em Tapes também Uma edição do Bailoco Quer vir aqui conhecer a Lagoa TV Quer vir fazer uma mídia patrocinada aqui conosco Vai ser muito bacana Juliana Martins Coitado do Silvinho no meio desses gremistas Fica tranquila Juliana Esse aí é o primeiro milha dos pintos Lá no final que vai dar a zebra É o que conta O Wilger Lima O Grêmio é o maior time do Sul Concorda Silvio? Atualmente sim né Olha Não sei Acho que é meio dividido Talvez A fase tá Vamos ser sinceros A fase tá melhor É né Claro que é Eles estão com a mídia junto A mídia tá ajudando O Jefferson Pereira hoje participando de casa O Jefferson tem um lounge naquela churrasqueira que ele construiu Ele construiu uma churrasqueira em frente com um telão Que loucura Já foi lá né Eu tive vergonha de entrar Eu não sabia caminhar dentro Pra te mandar um beijo pro Pedro Henrique Que tá ligado desde o início E acompanhe também o Facebook do Jefferson Pereira Ele gravou um vídeo O filhinho dele Bem pequenininho Não sei se tem dois anos Voltero me diz uma coisa Se for 4 a 1 quem é que ganha? Ninguém Ninguém colocou Não mas não vai dar 4 a 1 vai dar 3 a 1 Eu mando um beijo pro budista O Pedro Henrique Um beijão pra ti A minha família ficou toda emocionada Com o vídeo que o Jefferson colocou no Facebook dele Sabe o que o Pedrinho fez? Ele pegou a selfie Ele botou um jogo atrás E falou assim ó Papai hoje tem guenal de mesa com o Voltaire Santos Fiquem ligados Mas assim ó Muito bacana realmente Vai jogar melhor que o Jefferson Com certeza Com certeza Não precisa muito né Não Diz que já joga Já joga também Muito bacana a audiência Atenção hein Playstation 4 Das lojas Irmãos Guimarães Parceria exclusivaça Aqui com o programa Grenal de mesa FIFA 2017 Wing 11 Sabe o que a gente vai fazer Silvio? Ó no FIFA 2017 A gente deu dois gols de luz Pode ser né Dois gols Sabe o que a gente vai fazer? Eu não jogo nada Eu não quero Dois gols de luz no Voltaire Esse ano não tá colidindo né Porque a gente tá trazendo Ó a gente tem a televisão aqui Que a gente acompanha Bota os melhores momentos A gente vai colocar outro dever Porque se o Inter subir pra Serie A Os jogos passam-se novamente No mesmo horário Então a gente tem que Valeu a todos que buzinam Aqui na Flores da Cunha Deve ser o Paulinho É deve ser o Paulinho Passando e buzinando Daqui a pouco ele vai dizer Se eu tivesse aqui o Marinho Olha ali ó Confira a movimentação agora Diretamente da Praça Rui Barbosa Chove em Taps Tempo frio Você tá em casa agora Nos acompanhando Vamos conferir um pouquinho mais Como é que tá a movimentação Aqui embaixo Boa Kevin Olha aqui ó É bom esse Kevin É não tá A gente tá bem É o ponto É o ponto É o ponto É o ponto Um abraço também pra Diana Garcia Eu mando o Mano Lima Eu mando o Mano Lima É boa Repassando aqui os recados Que chegam nesse momento Foi aí que saiu A Diana Garcia Grêmio 3x1 Abraço A Diana trabalha ali na assistência social né Trabalhou conosco também No prédio Que é A Diana Garcia Diana Sim Isso é isso Isso aí A Daiane Nascimento Mandando aqui coraçõezinhos E palminhas Pro Grêmio Termina o jogo Fim de papo Vamos girar Vamos girar Primeiramente parabéns pela análise do Bruno Ávila Que falou que seria Uma vitória tranquila no segundo tempo Não Mas quem ação Não mas tu foi Tu foi sorte O Bruno Foi também Tu que joga só no 1x0 Sempre no 1x0 Eu fui lá e disse que era 3x1 É é verdade Ó Mas no início do primeiro Do segundo tempo Volteiro Odiciar Já tem pra quem dá o presente A única preocupação que a gente faz reconhecer Mete 2 no São Paulo hein Não É bem feito pro São Paulo O São Paulo vai cair esse ano né Vai cair Culpa daquele presidente corrupto né Que não segurou o Rogério Senna Desgastou o ídolo Fizeram tudo errado Só que tu me chamou de tiozinha É Diz pra ele que eu vou estar no jogo assim né Até o final Até vocês caírem das 3 competições Fique tranquilo Vitória muito boa do Grêmio Hoje Assim ó pessoal Com toda Assim ó Sem sombra de dúvidas tá Com muita modéstia Eu falo isso Mas hoje Hoje nós atingimos Chamando de tiozinha Ainda jogo bola com ele né Mais Hoje o programa Grenal de Mesa Atingiu a maior audiência da história Nós temos aqui 339 comentários Que privilégio fazer parte disso hein É Muitos estão lidos Mais 58 compartilhamentos A audiência não cai em nenhum momento A transmissão também tá perfeita Apesar desse dia de chuva Que pode as vezes dar uma instabilidade Mas tá tudo ok Depois eu vou revelar parcial Mas eu tenho absoluta convicção Que hoje a gente chegou perto Das 40 mil pessoas atingidas Que é a maior audiência da história Do programa Que já não conversa somente com o Tapes Conversa com toda a região Vamos acompanhar então Alguns gols da partida E vamos analisar Aviso o G.U aí É Já sabe tá olhando Tá aqui na transmissão Vai lá pegar aqui A bola é boa Olha aí ó Esse foi o Vamos acompanhar os gols então Diretamente aqui do programa Grenal de mesa O gol do Gudibar Vamos acompanhar aí Pra gente poder analisar A vitória de virada do Grêmio A gente tá vendo aí Na sua imagem agora Da Lagoa TV Esse aí foi o terceiro gol já Que foi uma baita jogada né Agora agora Eu gosto de ver a esperança Que as pessoas tem né No time do Grêmio né A Eduarda aqui A filha do Dado Tá aqui que dá gosto De ver o Grêmio jogando Ela tava apavorada Quando sai perdendo de 1 a 0 Agora já vou Já criou fé de novo né Mas o Eduardo Já calma Quase com a política Já calma o teu coração Contra a ponte preta Contra a ponte preta Timezinho fácil Tem pedreira pela frente Agora a gente vai ficar repassando Pelo menos por mais 5, 10 minutos Os gols pra quem tá chegando agora Porque a gente vai criar esse hábito O hábito na vida de quem Acessa o Facebook Terminou o jogo Você não viu o jogo Os gols sempre aqui no Grenal de mesa Então a gente vai ficar repassando E comentando Betão Vitória tranquila do Grêmio Cara foi uma compensação notória Visível Que a CBF fez Pela desclassificação do Grêmio Na Copa do Brasil aquela vez Aquele ano Por causa da Da Do canetaço Do canetaço Aquele que foi dado Um pênalti que não existiu É Volto a afirmar Um pênalti que não existiu Ali desestabilizou emocionalmente O time da Ponte Preta Que deu a oportunidade do Grêmio Com maior volume Jogando em casa Com a torcida apoiando Dá o resultado positivo Então assim Enquanto nós tivermos Essa família do Ricardo Teixeira Por trás da CBF Comandando Vai ser isso aí Vai ser sempre assim Vai ser sempre esse resultado Arrumado Joguinho ajeitado Sempre tentando compensar Uma perdinha ou outra Eu quero ver Quem é que vai compensar O Esporte Clube Internacional Esse ano E Beto Ontem acompanhou O Grêmio acabou de vencer Mas o que que tu faria Pra dar o choque de gestão Pra mudar esse panorama Do Internacional Que vem muito mal Na Série B do Campeonato Brasileiro Cara Ali Agora falando sério Nós estamos com um problema De vestiário Um problema de motivação Os caras ganhando Uma fortuna É que Eu não consigo assimilar isso aí Entendeu? Não consigo O cara ganha 300 pau 500 800 E não ter motivação Pra jogar bola Aí Tem que Reincindir Tem que Começar pela Base De novo Os caras estão trazendo O Leandro Damião Que não deu certo Em lugar nenhum Mais Entendeu? Saiu do Inter muito mal Aí Eu não sei cara Eu Eu tô Tô preocupado mesmo É que Viu Nós Temos sorte De ter um Menino Que tá com 10 anos Agora E que tá no Inter E que pode ser um diferencial Olha bem Que eu tô dizendo pra vocês Mas é um ambiente no vestiário Não, mas eu tô falando da base Se não acreditar Na base Em tu pegar um Um técnico Que trazer Trazer um técnico Tipo o Minelli Te lembra do Minelli Que tinha uma combinação? Por que? Porque ele acreditava No pessoal da base Ele formava um time Com gente Qualificada E de experiência E mais os da base E hoje não tem isso Agora a base Tem o seguinte Eu digo assim Porque nós temos um tapense aqui Um guri diferenciado Eu digo de novo O Mateuzinho Que tá jogando No Inter agora Inclusive nas férias Vai pra Santa Catarina Disputar um torneio Tomara Deus Que não seja tirado O lugar dele Pra um amiguinho Do dirigente Tal lá Que quer encaixar o cara Um cabeça de bagre E bota os caras lá Porque são tudo meio parentes E a indicação de amigo Isso tem que ser cortado Tem que ser competência Esse guri de tapas Tem competência E se Deus quiser Vai dar um baita jogador E não esquecendo também Prefeito Silvio Rafael Da nossa Ariane Cabreira Jogadora do Grêmio Que tá muito bem Foi convocada de novo Pra seleção brasileira A base toda ela fez E vem de uma recuperação De uma cirurgia de joelho E tem um detalhe A gente foi olhar Esses dias Um jogo do Grêmio Do Grêmio contra o time da Bahia E nós vamos jogar o Mateuzinho Olhar o Mateuzinho também Vamos lá filmar Vamos fazer um programa com ele A Ariane Ela é a mais jovem do clube E capitã guerreira E chega chegando Dá de pau Tem uma experiência né De base já Cara dá orgulho de ver realmente Cara É muito legal mesmo A gente tá revendo os gols aí Do Grêmio Vitória tranquila O Grêmio que é vice-líder Do campeonato brasileiro Só tá atrás do Corinthians Bom Tudo que o Grêmio tá jogando Tá bem né Não tem o que se dizer né Bruno Do Grêmio né Porque é classificado Na Copa do Libertadores da América Já tá classificado Na Copa do Brasil Tá bem no campeonato brasileiro A gestão realmente Do Romino Bolsar Júnior Com o técnico Esse é competente Esse é competente Tá bem né Bruno Volteiro O Grêmio hoje Fez um grande treino Foi um bom treino hoje Nós passeamos em campo Eu vi que tava muito tranquilo O time no primeiro tempo Teve um pequeno descuido ali Que tomou aquele gol Mas facilmente se reverter Eu fiz essa análise Porque eu tava enxergando O meu time jogar bola Tu entendeu E um time campeão Vencedor Tem que ter todos os fatores Um deles é sorte É verdade Sorte Então assim ó O Grêmio tá preparado Nós vamos levantar um caneco Que dirá dois E talvez até três Quem é que entrou aí Silvio Quem é que tá participando aqui conosco Facebook.com Barra Lagoa dos Patos TV O Elinho O Elinho tá lá em Guaporé O nosso Elinho Conhece o Elinho né Claro o Elinho Um grande Carnaval E ele diz o seguinte né O Silvinho é o grande galã Do Grenal de Mesa Tu sabe que o Silvinho Não fosse gestor Ele não ia casar comigo Não 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 é isso Eu acharia que ele Daria pra um bom modelo Não 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 acha Não tem competência pra isso Não Sabe aqueles modelos De casaco Estevam assim Ternos Ternos pra funerária Ternos pra funerária Ternos pra funerária Não É que tu não acredita Mas eu tenho uma visão Campanha pro dia dos pais Campanha sabe Uma campanha mais cool Assim mais Zé Maier É É Antônio Fagundes Antônio Fagundes O que é o Zé Maier É que é o nosso prefeito É Arrumar um problema Zé Maier Ó a patroa Marcela A Marcela sempre entra no finalzinho Que é pra ver se eu tô aqui ainda É Mas tô aqui Tô pequenininho ali É o outro que tá chipado Tá chipado Tá chipado Esse cara que montou esse esquema aí É inteligente Facebook.com Barra Gola dos Patos TV O Elio Nazare Silvio procura ver o terceiro gol do Grêmio Que aula de futebol Nunca jogou futebol Entendeu? Nunca jogou Mas que jogada né O Luan toca O Ramiro escora de cabeça Olha ali ó Olha ali o gol ó Ramiro escora de cabeça E vem o Everton Cebolinha Eu tenho dúvida se não tava impedido o Ramiro Eu tenho dúvida Não tava Saiu de trás lá ó Olha ali Olha ali Olha a entregada do Aranha cara Nitidamente dá pra ver que o Aranha deixou a bola entrar ó Olha ali Pelo amor de Deus Não mas que Eu achei muito parecido com aquele gol do Falcão Beto Falcão e escurinho Escurinho Uma tabela de cabeça Uma tabela de cabeça Achei até esse mais bonito Achei esse mais bonito Foi finalizado com um gol É bem diferente Bem diferente Quem fez aquele gol Quem fez aquele gol Foi o Falcão com o pé Ah é? Ele finalizou com o pé Inclusive o O cara do Palmeiras Deu um assolo nele Mococa Você lembra? Mococa Playstation 4 Promoção exclusiva Aqui do programa Grenal de Mesa Juntamente com Aê! Olha só ali ó Entrou o Silvio Rafael Cheguei a me arrepiar aqui É Eu acho que tu que vai dar pra um apresentador Não, não, não Não Esse lance de marketing De aproveitar em campanhas Sabe aquelas campanhas das lojas Pompeia Olha o Jefferson ali ó Volteiro eu já imagino numa campanha de previdência privada assim sabe Pois é Aposentadoria, tranquilidade Vem a Paratapes Os netos do Cicredito Vem a viver em Tapes Não, vou falar com o Joano do Cicredito Vem aí uma nova campanha publicitária Que é justamente pro cara que tá se aposentando E já passou por toda aquela fase Os netos do colo Os netos do colo É, uma cidade melhor para os meus netos Que benção hein Que benção hein Como é que tá a Helena e o Pedro hein Lindo, lindo, lindo Uma figura Eu não imaginava esse momento assim que fosse tão bom Mágico né Quando nasce um filho já é um grande momento Sem dúvida nenhuma Acho que é o melhor momento da vida É verdade De quando nasce um filho Agora os netos é diferente Os netos tu já não tem tanta aquela obrigação E aí tu só pega a parte boa Dizem que os avós são pais com açúcar né Porque não tem mais aquela pressão Os pais tem a pressão e podem justamente cuidar Fala Beto Então mandar um abraço pro Paulo Libman É um amigo de infância lá de Charqueados Que já foi um dos cinco melhores caiaqueiros do estado Era ranqueado pela federação gaúcha de caiaque Tá aí prestigiando aí na audiência E o tio Paulo lá da Pinheira O Jefferson Pereira diz o seguinte aqui no nosso facebook.com Barra Lagoa dos Patos TV O Silvinho quer afastar o Bolsã do Grêmio E nós da outra ala do PDT estamos preparando ele pra ser deputado Tá louco Ó Essa é uma pergunta que muita gente faz né Afinal, atenção, foque em mim que eu vou chorar Silvio Rafaelli vai ou não vai concorrer a deputado? O Bruno tava na dúvida nos bastidores Não, não, você conversa Conversa Porque nós inventamos o programa O Conexão Nossa Dizem, a cidade diz que eu só vim aqui pra trabalhar com a prefeitura Pra colocar o Silvio como deputado E isso que é o que a gente ouve né Bruno e Beto Vocês estão fora da administração Nós somos suspeitos de falar Então, quando tu tem um problema Em qualquer problema da administração Tu não precisa mostrar que tem um problema Isso a oposição mostra Ele aparece Ele aparece natural né Aparece no jornal Aparece no rádio Aparece aqui na própria Lagoa TV O que que nós fizemos? Tu tem que mostrar pras pessoas o que que tu faz com o dinheiro público Então eu fiz um programa mostrando o que que nós estamos fazendo com o dinheiro público Que é o Conexão É o Conexão Então o que que tu faz com o dinheiro da educação O que que tu faz com o dinheiro da assistência social O que que tu faz com a própria obra O que que tu faz com isso Eu estou mostrando Eu estou mostrando Onde está indo o recurso Onde está sendo empregado o dinheiro O problema é natural O problema vai aparecer Claro Tu sabe que eu fiz parte de uma administração Num cargo técnico Muito complicado em um município pequeno Fui procurador do município Eu sei todas as dificuldades Aqui de TAPS? Não, fui procurador do município de Sentinela do Sul Ah de Sentinela do Sul Eu sei todas as dificuldades do orçamento do município atualmente E não só do orçamento As exigências Até as coisas formais Porque nós temos o tribunal de contas te cobrando o que tu tem que fazer E não te dá amparo para isso Então olha Hoje para tu ser um prefeito Tem que ser um guerreiro E não estou te dizendo que tu é um guerreiro Estou dizendo que tem que ser um guerreiro Entendeu? Isso aí Tanto porque Hoje a crítica está muito mais fácil Sem dúvidas Mas é É muito mais feroz Muito mais As pessoas Desculpa Me aparecem Estão muito mais raivosas Na hora de criticar E não chegam com uma solução Não chegam com um pensamento Para tentar contribuir Para tentar melhorar Não É criticar É desconstruir E não dão solução nenhuma Agora o Beto sabe que Eu sempre fui da rede social Eu sempre Desde o Orkut Sim, sim E ali tu MSN Eu gostava dos teus snaps no Orkut E aí a parede Qual eram as tuas comunidades, Silvio? Foi? Qual eram as tuas comunidades? Eu gostava de várias As preferidas A primeira que ele entrou Eu tocava com a campainha e saia correndo É? Eu lembro Eu lembro Eu lembro Era Roseiros de Tapes Eu lembro Era teu amigo no Orkut Na verdade Tu te expõe um pouco Um pouco, bastante Bastante Só que ao mesmo tempo Tu consegue convencer As pessoas Tu tá com boa intenção Tu não tá com má intenção E aí acaba a pessoa Ficando tua amiga Tu vira um hall de amizades aqui De vez em quando Chega um desaforado Esse desaforado Eu canso Eu bloqueio Entendeu? Acho que a gente tem que discutir Tem que Tu pode ter um ponto de vista O Bruno pode ter um ponto de vista Totalmente diferente do meu A gente vai discutindo Discutindo, discutindo Até o final Bom, não deu certo, tudo bem Agora O cara ofender Eu não aceito isso Eu sou respeitoso com todo mundo Então aí eu bloqueio mesmo Agora Normalmente As pessoas divergem Eu divirjo E a gente vai lá E no final Um pouco Ninguém tem a razão completa Né? Ninguém tem a razão completa Cada um tem um pouco De sua razão E a gente vai No final Dá tudo certo Quatrocentos e três comentários É o programa Que teve mais comentários Da história Recente, né? A gente tá entrando Quase três meses No ar Do programa Grenal de Mesa Cinquenta e nove compartilhamentos E um alcance total Que pelos meus cálculos Aqui, pelo número de compartilhamentos Vai chegar hoje perto das quarenta mil pessoas Que acompanharam em algum momento O programa Grenal Que privilégio É o Bruno, cara Pessoal Grande abraço aqui, ó Silvio Pro Rubinho Clote O Ruba Clote Que é advogado lá de Camacuã Eu tive essa semana lá em Camacuã Te mandou um abraço Trabalha com um grande amigo teu O Aldemir O Aldemir, exatamente Te mandou um recado lá E tá te esperando pra tomar um café lá Quer debater contigo Quer falar sobre agricultura Nós vamos lá Com certeza A gente vai lá Voltaire Cadê a terceira etapa? Tem o que ir pro plantão Fala aí É a Kátia Bruna A tu canada aí Tentando Olha a terça Que horas são agora? Agora são seis horas e seis minutos A temperatura aqui em Tapes É de nove graus Diretamente da praça Rui Barbosa Nós estamos ao vivo Diretamente de Tapes Nos estúdios da Lagoa TV Chove, faz frio Tempo bom pra ficar em casa O Bruno já deu uma dica Do bolinho de chuva Uma boa dica, hein? É uma boa dica realmente Do bolinho de chuva Daqui a pouquinho, Kátia A terceira dica Vai indo pro... Vou te dar uma dica, Kátia Vai indo pro plantão Bota o celular no bolso Não sai da conexão E vai tocando a vida E fica com a gente Que daqui a pouquinho A gente vai revelar Qual a terceira etapa Da gincana pra você Ganhar um Playstation Novinho Playstation 4 Das lojas Irmãos Guimarães Daqui a pouco também Vamos acompanhar Pra quem tá chegando agora Kevin, Lulu, Léo Lix Aí que tão na produção Que que tu acha do nosso produtor O Léo Lix Tão bem de produtor Também, né? Bem, 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 bem Produção hoje executiva Do Léo Lix Aí eu ia pedir Mas o cara já colocou Exatamente isso Enquanto você confere o gol Você fica agraciado Com a baita canção A bela trilha sonora Sempre arrebentando aqui O Bruno Ávila Vamos com mais uma música Do Bruno Ávila Enquanto você curte Os três gols do Grêmio Qual que vai ser a trilha Da vitória Para os três gols do Grêmio, Bruno? Depois eu quero responder Pro Gui O Vitor Chope Júnior Que tá me lançou Uma provocação aqui Beleza, beleza Bruno Ávila Pô, eu tinha uma música Na minha cabeça Mas agora que tu falou no Gui Tá? Um grande amigo meu Meu padrinho Meu compadre Tá? Eu vou cantar uma música pra ele Em homenagem pro Gui Então vamos lá Eu fui no cavalo preto De acordo com a noite escura Um pingo solto de pata Que era uma belezura Se acaso eu e meu mano Fizesse alguma loucura E botasse a vida em jogo Os pingos soltavam fogo Do rompão das ferraduras Eu, irmão, dançou com a loira E eu dancei com a morena Saí do ouvido dela Chorando que dava pena Eu, irmão, tava em contra Repetia a mesma cena Nós os quatro agarradinho Parecia dois barquinho Quando as águas tão serenas Eu disse pra minha mãe A senhora tem visita De hoje em diante mamãe Estas duas senhorita Me obedecem como sogra A Terezinha e a Rita Descubre a nossa bobagem Homem feio e sem coragem Não possui mulher bonita Não possui mesmo Grande, Bruno Tu te identificou com essa parte aí? Eu tenho mulher bonita Eu também Eu tenho mulher bonita Aliás, nós quatro aqui Respeitando todos Mas graças a Deus Nós temos essa sorte Digamos assim É que eu sou corajoso Essa competência Eu também sou corajoso Essa competência Então um abraço aí Pra Sofia Pra Cláudia Pra Nadesca E pra Marcela Que todas estão nos acompanhando Estamos todos muito bem casados Casados eu ainda não casei Quase Eu sou muito jovem Eu tô esperando o dia Que tu vai pedir ela em noivado Aqui no programa Não, não Essa fase eu não passo mais Vai ser bonito Essa fase Eu sou capaz de chorar de emoção Eu não passo mais por noivado Porque eu já Com noivado eu já pedi Não passo mais por noivado Eu já pedi música no Fantástico Noivado pra mim Não dá muita sorte né Ou azar né Ô Voltaire Não faz isso Voltaire Não, a minha concepção é Não tira o sonho da moça Voltaire Pois é Não, não A tua frustração Tu não pode carregar pra próxima relação É, isso tem razão Tem razão É um novo começo É que eu acho que o termo noivado assim Na minha concepção Ele pesa assim nas costas, sabe Parece que o time não conversa a jogar mais como merecia E a gente tá acompanhando os gols Ô Silvio O Grêmio O Grêmio fez um primeiro tempo muito mal Isso mostra que no segundo tempo O Renato conseguiu mexer na equipe Dar um choque de gestão Que o Grêmio veio atropelando Realmente é isso que tá sendo o fator de sucesso do Grêmio Essa gestão aí do Renato Que leva a coisa meio na brincadeira Meio no motivacional Mas que tá dando certo na tua opinião Eu acho que o Grêmio não jogou mal Não jogou mal Só que as jogadas que resultou em gol O Grêmio teve um pouco de sorte Eu vou dizer Mas ele jogou bem Eu acho que troca de passe Ele dominou Deve ter Se tu olhar ali a posse de bola O Grêmio deve ter tido mais de 60% de posse de bola Então quer dizer Jogou bem Jogou como se deve jogar Ele tá jogando com Postura de campeão Postura Não digo Eu acho Jogou com regulamento Não, ele se impôs e tá em casa né O time tá em casa Ele tem que se impôs A Ponte Preta na verdade Na verdade a Ponte Preta que achou um golzinho né A Ponte Preta achou um gol ali Uma bola cruzada O zagueiro do Grêmio teve a infelicidade de botar pra dentro Mas é aquela história né O Grêmio saiu pro jogo Ele se desgastou Ele tava jogando com o time titular dele Eles não vão aguentar Jogar nesse ritmo Ainda buscando jogo Muitos jogos do campeonato Vai começar a vir lesão Vai começar a vir cartão E aí Como é que vai ser? Pois é Tu acha que vai ter um Vai cair o nível? Falando sério mesmo Não, cai São seres humanos né Normal Isso aí é normal Mas o time tá voando Tá voando Mas aí tem duas competições ainda né Que são muito desgastantes Mas Beto O Godoy Cruz ele vai vir Hoje o Grêmio passeou em campo Eu também achei Hoje ele passeou Mas mesmo passeando ele forçou Ele teve que forçar Ele teve que ter mais posse de bola Eu sei o que você tá querendo dizer Quando chegar num conflito de campeonato Vai ter que escolher Mas por enquanto tá passeando Tá com tempo O time tá bem Pelo amor de Deus Campeão esse ano de alguma coisa É eu acho que Eu vejo assim Analisando Sob o ponto de vista Realista Da situação Eu vejo Praticamente como certa A conquista do Grêmio Na Copa do Brasil Cara eu acho Que é mais fácil A Libertadores Eu acho mais fácil A Libertadores Eu sei que o grande sonho A obsessão do Grêmio A Libertadores tá muito mais fácil Infelizmente Mas Eu vou ter que aguentar Uma carreata de novo Dos amigos meus Que fizeram Né Bruno Vai puxar carroça Não fizeram carreata Na frente da minha casa Quando a Copa O Grêmio ganhou a Copa do Brasil Eu tenho lá fotografado Mas eu tava esperando a oportunidade Eu acho que foi no primeiro jogo Consegui ganhar alguma coisa Mas tá bravo Eu acho que foi no primeiro jogo Que a gente fez né É Foi no primeiro Pessoal A terceira etapa A terceira etapa Anote bem A gente vai passar agora A terceira e a quarta tarefa Pra você concorrer A um Playstation 4 Promoção exclusiva Inclusiva das lojas Irmãos Guimarães E também aqui do Grenal de Mesa Relembrando que a gente vai voltar Estamos terminando já Silvio Passou rápido hoje o programa né Seis e quinze A gente tem mais quinze minutinhos De programa só A gente volta pro ar Terça-feira às nove horas da noite Acompanhando as emoções Olha que emoção Inter e Luverdense É A briga do Internacional Para subir para a Série A Relembrando o Colorado O Inter Caiu para a sétima posição Caiu duas posições O Inter tem apenas vinte e um pontos São quatorze jogos Cinco vitórias Seis empates E três derrotas Uma campanha Totalmente irregular Do Internacional Na Série B E o Inter que volta a campo E a gente volta com o Grenal de Mesa Na terça-feira Acompanhando o Inter e o Luverdense Às nove horas da noite O jogo é nove e meia No estádio gigante da Beira Rio Quinta-feira Terça? Terça-feira Vai estar isso? Terça-feira, terça-feira, terça-feira Ah, deu, tá É, é mesmo Mas o jogo do Inter eu acho que não vem Não vem Quando eu estou olhando de casa eu dou sorte Mas então o comentário do Facebook vai bombar né Porque quando esse senhor está em casa, rapaz Então a gente volta na terça-feira Bruno Ávila Está todo mundo agora esperando a terceira e a quarta tarefa Mas eu que não sou bobo nem nada Vou botar mais uma música Para o pessoal dançar em casa E der um clima Para depois da música A gente revela Bruno Ponto revela Tu quer uma para dançar? Eu ia fazer uma música agora Tá Do Zé Cláudio Machado Que é um tapense Que a gente sempre se orgulha muito Muito, muito E pelo clima que está Eu ia fazer a Milonga Baixa e Mal Temas Que o pessoal tinha pedido ali né Vamos fazer a Milonga Baixa e Mal Temas Pô, que presente Só um detalhe Como é que está a questão lá na Câmara de Vereadores Do nome lá do complexo Que ia ser Zé Cláudio Machado Mas que tem uma... Vai ser Vai ser Na verdade só Só Há uma divergência Uma pequena divergência No seguinte sentido Lá está complexo turístico E de lazer Cidade dos cavalos Porque o complexo turístico Quer dizer o seguinte É um parque Onde tu pode fazer tudo Tu quer fazer um encontro de moto Não tem regramento de MTG Não tem regramento E outra Tu tem um licenciamento já Para aquele negócio ali Essa ideia de mudar Para o Zé Cláudio Machado Não é nova A ex-vereadora Evânia Entrou com o mesmo pedido E na época nós acabamos Derrubando o pedido dela Porque estava saindo a licença de operação Dada ao código do licenciamento Não teria que modificar tudo de novo Tu entendeu? Então aí o que que eu fiz o pedido Para o próprio verador autor E a bancada Que deixasse Que o nome ficasse Complexo turístico E de lazer José Cláudio Machado Perfeito Não tinha Não mudaria nada Ficaria o mesmo código de licenciamento Senão é o seguinte Chega em janeiro Nós vamos fazer o rodeio Eles dizem que não tem problema nenhum Mas tem Nós temos uma licença ambiental Valendo por 5 anos E o que que acontece O O Juruna me ligando aqui Não está vendo O Juruna O Juruna O Juruna podia ser técnico do INTA Podia Podia Viu aí assim Então Vamos voltar lá Poder ser Tem uma licença por 5 anos Tem uma licença por 5 anos Essa licença Eles dizem Não Podemos mudar o nome agora Para Parque Municipal E que nós continuamos com a licença Aí eu te pergunto o seguinte Mudou o nome né Sim E está aqui o Bruno Um jurídico Que vai me dizer Cheguei em janeiro Eu quero convidar o governador Para vir no rodeio E no acampamento da Arte Gaúcha Que a nossa ideia É fazer em conjunto Essas duas Baita festa Ali naquele local Aí eu convido o governador E o endereço Qual é que eu coloco Parque Municipal José Cláudio Machado Ou eu coloco Complexo Turístico e de Lazer Cidade dos Cavalos Que já não A lei já tirou o nome O novo endereço É Parque Municipal Já estou criando um regramento Que o outro fica aqui E o outro fica Entendeu Então o regramento O regramento muda Entendeu Então é uma coisa simples Eu acho que eles vão chegar a um acordo Eu acho o seguinte Silvio Tirando a parte jurídica legal Que sem analisar A gente não pode dar um parecer Eu acho que A cidade dos Cavalos Ela já está conhecida como a cidade dos cavalos Mas o nome José Cláudio Machado é muito forte Sem dúvida É um nome muito forte da cultura do estado do Rio Grande do Sul Em qualquer lugar que você ande Então isso vai agregar e vai somar Sem dúvida E nada impede Que tu tenha um nome Jurídico legal E um nome fantasia Nada impede Tu pode dizer Olha o Parque Complexo Turístico É José Cláudio Machado Eu entendo assim É Na verdade mudaria só o nome final Entendeu E eu te digo mais O nome do José Cláudio Machado Está para 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 a música gaúcha Como Ozzy Osmond Está para o rock Exatamente É dois nomes de peso Que se igualam Eu até Eu até vou Assim Fazendo uma análise mais profunda Beto José Cláudio Machado Dentro Da música gaúcha Como intérprete Maior Eu talvez não Não tenha como comparar É verdade Pessoal Olha só que bacana Outros ângulos Que a gente está mostrando Lulu Mostra como é que a gente vê O jogo ali no telão Para mostrar para o pessoal Aqui está Aqui está o músico Aqui tem o jogo Que o Manebox Disponibiliza para nós Nós estamos localizados Aqui em cima da Teteia Na rua Flores da Cunha Diretamente Coração da cidade Quase em frente ao Good Bar E nós estamos aqui acompanhando Grande Manecão Grande Manecão Manecão era centroavante Sabia? Olha rapaz Ontem o Manecão Estava numa churrascada lá É mesmo Eu quase que cheguei Para pegar uma xícara de arroz Não Prestado Era o centroavante mais chorão Quase cheguei Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar Eu estava A Ana Dias Que me segurou Era o centroavante mais chorão Jogando contra mim Então tocava nele Caía Tipo aquele jogador do Grêmio Que o cara fez assim Ele desmaia Nós temos mais de 432 comentários Eu peço desculpa Por não conseguir ler Todos os recados aqui Pessoal Mas eu vou Eu chegando em casa Agora vou responder um por um E agradecer Um por um Ô Lu Larga o celular aí rapaz Lembrando que Lu namorando E trabalhando Não Lu é um fenômeno Namorando e trabalhando Facebook.com Barra Lagoa dos Patos TV Bom pessoal Fiquem ligados Conosco A gente vai agora Ouvir um grande clássico José Cláudio Machado Cria Aqui de Taps Na voz de Bruno Ávila Metaforizando O clima Que está lá fora Porque a gente vai ouvir A partir de agora Milonga Abaixe Mal Tempo Daqui a pouquinho A terceira e a quarta tarefa Para você Concorrer e ganhar Um Playstation 4 Das lojas Irmãos Guimarães Promoção Exclusiva Aqui Do seu Do meu Do nosso Programa Grenal de Mesa Para apontar o Tapos Hotel Lojas Irmãos Guimarães Residencial Montividel Cicred Gente que coopera Cresce Lojas Quero, quero Fazer parte da sua vida É tudo para a gente Parador Pub Parabéns Casa lotada Ontem no show Da Doctor Dog Good Bar Lanches Restaurante e pizzaria 3672 2222 Até na entrega Mercado Modesto Conecto Sul E Moneybox Bruno Ávila Relembrando Um dos grandes clássicos Da música gaúcha Aqui Para vocês No programa Grenal de Mesa Lá fora o tempo Chuvoso Boa noite Coisa esquisita Agadaria toda Penando a dor do mango Com o focinho na água O campo Nos obriga a reza No ofício de quem leva Para lutar as mágoas Olhar triste do gado Atravessando o rio A babá dos cansados Afogando a volta Na manhã A manhã de quem berra No capão de mato É o bravo de quem cerca Repontando a tropa Agarra-me o laço Enquanto o boi tá vivo A enchente na danada Molestando o passo Ao passo que descampa A pampa Dos mil réis E a boia que se come É trocando o tempo A porta no rodeio A solidão local Pielando um animal O que a razão quiser Quem sabe vem comigo Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco Tá gordo Que o baio anda solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco Tá gordo Que o baio anda solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Dei foto das santinhas Limpando os pessoalos E no terço detentos Nas preces sinuelas Logo em seguidinha É semana santa Vou cego pra barranca E só depois Vou vê-la Agarra-me o laço Enquanto o boi Tá vivo A gente anda da nada Molestando o passo Ao passo Que descampa A pampa Dos mil réis E a boia que se come É trocando o tempo A porta no rodeio A solidão local E ela no mal e mal Que a razão quiser Vem junto Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco Tá gordo Que o baio anda solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco Tá gordo Que o baio anda solto E que toda cuscada Lá em casa Comeu O granal de mesa Sucesso Sucesso Amada Trilha sonora Transmissão Que foi A que teve maior audiência Da história Então Que privilégio Parabéns Betão Que privilégio Que é parte aí Da melhor audiência O Silvio Rafael Nesse momento Conversa com a patroa Ali no whatsapp Tem que atualizar A Cláudia Rafael Eu vi o que ele tava fazendo aqui Ele tava pedindo Uma pizza do Good Bar Ah é verdade Eu posso comer uma pizza Contigo ali Ali óleo pra mim Pode ser Pô claro que pode Então tá certo Bruno Ávila também Daqui a pouco tem Daqui a pouco 20 segundos As considerações finais Aqui embaixo da tela A gente vai estar Repassando os gols Da vitória de Grêmio 3 ponte preta 1 Lucas Barros Marcou duas vezes Everton Cebolinha Fez o terceiro Uma bonita jogada Com o Ramiro Que a gente tá revendo aí E quem fez o primeiro gol Contra Foi o Rafael Thierry No lance infeliz Mas que graças A virada do tricolor Não ficou chato aí Pro Rafael Thierry Que agora vai tomar Um banho quente No vestiário Vai esfriar a cabeça Tem uma loira lá Que cuida dele Uma bonita mulher Do Rafael Thierry Vai cuidar dele bem Nessa noite E a gente tá revendo Os gols Pessoal Pode focar em mim agora Que nós vamos repassar Então a terceira E a quarta Tarefa Pra você concorrer A um Playstation 4 Das lojas Irmãos Guimarães Nessa parceria Com o Grenal de Mesa Muita gente entrando Né Terceira tarefa Tá no ar Terceira tarefa O Silvinho Já pode avisar aí O Marcelo Aviso o Diego Que olha Dá um presente Pro Pedro Peleno de Natal Um PS4 É bom A terceira tarefa É a seguinte pessoal Pare tudo que você tá fazendo Agora Não sei se você já fez isso Mas você vai ter que comprovar Porque sai aqui na nossa lista Você tem que curtir A página Da Lagoa TV No Facebook Apenas isso No like ali Curtir a página Curta a página Da Lagoa TV No Facebook Tarefa simples Você não precisa Nem sair de casa Pare tudo que você tá fazendo Neste momento Você tá concorrendo Ao Playstation 4 Nessa parceria Totalmente exclusiva Das lojas Irmãos Guimarães Juntamente com o programa Grenal de Mesa E curta a página Da Lagoa TV No Facebook Todo mundo curtindo aí? Tá curtindo? Quarta tarefa É o listão Isso aqui que é o listão Já deve ter passado No vestibular Né Bruno Aquela expectativa Do listão A gente tá abrindo Um listão Diretamente Nas lojas Irmãos Guimarães Então você vai passar A partir de amanhã Na Avenida Assis Brasil 591 Segunda-feira Hein pessoal? 24 horas E vai colocar Seu nome E seu RG Diretamente com Daniel Ou com o GU Nome e RG Diretamente Nas lojas Irmãos Guimarães Pra concorrer Esse programa Grenal de Mesa Fique ligado Curta a página Tem que curtir Pra sair aqui Do nosso relatório A nossa equipe Lá com o Luciano Com a Larissa Com o Kevin Já tá monitorando Todo mundo que passou Das outras etapas Curta a página Da Lagoa TV Tá certo? E faça a página Do listão Só dá nome E RG Lá na loja Irmãos Guimarães E aí pessoal E aí na terça-feira Inter e Luverdense A gente vem com a tarefa 5 Uma tarefa muito importante Então Tarefa 13 e 4 Barbada né Silvio Barbada né Tu consegue Consegue desempenhar Isso daí Que é curtir a página E passar na loja É isso aí Eu vou passar amanhã Passa amanhã Tu já vai pegar teu Spider Porque tu acertou o bolão aqui né Então pessoal Tá barbada hein É ir lá E curtir Se você puder tirar uma selfie Também lá das lojas Irmãos Guimarães Postar no seu Facebook Também vai ser legal Você viu o que eu tô fazendo aqui? Não 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 Tô conversando com um amigo Que tu teve lá no Rola Prime Ah o O Tumeleiro Luiz Carlos Tumeleiro É o Tumeleiro tá nos convidando aqui Pra nós apresentar um Grenal de mesa Durante o aniversário Do Rola Prime É o Tumeleiro lá em Santo Ângelo Em Santo Ângelo Que deve ser em volta de setembro Setembro Por aí Vai fazer 20 anos Daquele espaço Que a gente ajudou a inaugurá-la Vamos Eu sou parceiro Eu sou parceiro Vamos fechar essa parceria Comercial Pra disponibilizar a estrutura Imagina um Grenal de mesa Direto do Rola Prime Que é o maior bar Que foi o bar do Silvio Entrou como sócio No tempo que passou 11 anos lá Em Santo Ângelo Seria um sonho realizado Tanto pra nós Como pra eles Seria muito bacana Então ó Curta a página da Lagoa TV Curtiu já? Muita gente aqui ó A Diana Garcia já curtiu A Ana Paula Salete Também já curtiu? Ana Paula Salate É Foi o que eu disse? Não De Salete Ah falei Salete? Então desculpa Ana Paula Salate Tu que falou Salete Irmã do Daniel O ciclista né? E o Daniel Entrou logo abaixo Que é companheiro do ciclista Também do Bruno E do Guilherme Schnoff Do Guilherme Schnoff A Cate A Cate Abreu Cate Abreu Bah Volter Esperei tanto Eu sou de Canoas Como vou ir amanhã? Assim não vale Só os tapenses O Maurício Freitas Que é o produtor Do Iscardo Rap Curtida também Ô Cate Tu pode amanhã Dar uma ligada Se tu é de Canoas E a gente pode dar um jeito Pra ti Mas é que essa promoção Pessoal Eu sei que tem muita gente De fora Ela é justamente Para os tapenses Né pessoal? Pra valorizar Quem é daqui O programa é daqui Mas claro que não impede Você de pegar seu carro Seu navio O avião A questão é essa O programa explodiu O programa está maior Do que as nossas delimitações municipais O que fazer agora? A gente é o mesmo O troço está grande demais Cresceu demais O pessoal de Charqué Está me falando aqui Aí não dá Aqui ó O Felipe Valinho Enquanto voltar Enxergar Não vamos conversar Já estão me ameaçando Não pode É que a internet Ela é mágica Por causa disso A verdade é que tem gente Do Brasil inteiro Do Rio Grande do Sul inteiro Ouvindo No Brasil inteiro Na França Nos ouvindo Nos olhando Isso é os Estados Unidos Itália Minha prima na Itália Olha O troço está Olha Está complicado Muito bacana Esse pesteixo aí Tarefa então Número 3 Curtir a página Da Lagoa TV Pessoal Curtir a página Da Lagoa TV Que aí saiu No relatório nosso aqui E ir lá Na loja Irmãos Guimarães Para quem não sabe Fica na Avenida Cis Brasil 591 E fazer parte Do listão A partir do listão Vem a tarefa 4 E a tarefa 4 A gente só revela Na partida Entre Inter e Luverdense Terça-feira 9 horas da noite Terça-feira Na vitória colorada Vassaladora No pulo do gato Vai ser o pulo do gato ali Ali nós vamos começar Então o campeonato Ô Betão Olha que legal O pessoal de Canoa Chateado De Porto Alegre Chateado Porque a delimitação geográfica Queria estar Amanhã o saquinho Vai estar na frente Dos irmãos Guimarães Eu aposto contigo Ele não faz nada O saquinho segunda-feira Vai estar ali Na frente dos irmãos Guimarães Vai estar acampado E vai dar um direço Lá de casa O pior é eu chegar em casa E ter ele sentado no sofá O William Rocha Um abração pra agorizada Do consulado do Inter De charqueadas Só gente boa É verdade Sabe que o Betão Trouxe a audiência De charqueadas É um programa De tap Charqueadas Mas a galera Participa mesmo Participa bastante Já dá pasque lá Não pessoal Tá Tamo lá Tem muito tempo 25 anos Então É exatamente Jubilados Então pessoal A gente tá fazendo Uma gincana Muito bacana Que é a gincana online Pra dar pra você Um Playstation 4 Que custa quase 2 mil reais Que a gente conseguiu Com a loja Irmãos Guimarães Nessa promoção exclusiva Só que a gente tem que Respeitar essa gincana Então são tarefas Por tarefas A gente já tá Na tarefa 4 A 3 É curtir a página Da Lagoa TV E a tarefa 4 É ir fazer o listão Lá Nas lojas Irmãos Guimarães Com o listão Vem a tarefa 5 A tarefa 5 É muito bacana A tarefa 5 Aí começa O conhecimento E afunilar É hora A gente dá as crianças Na sala É a hora É a hora De deixar os Eu tô preparado Eu tô até correndo Mas o pessoal Que é de fora Que quer vir participar Fica ali no Pontal Tapos Hotel Pois é isso Que eu tava falando Pai tá pedido Aproveita e vem pra Tapos Vem pra Tapos Conhece a necessidade Passa no Modesto Ontem lá no Guinness Fizemos uma carne no Modesto Cara Pegaram lá Uma costela Aproveita o caminho de rosas Esse aí Já faz uma trilha Tá certo Tá bom né Bom Eu sei o caminho de rosas Aí é selecionado O Felipe fez uma Não O Felipe Ah o Felipe Preparou um laude Não cara Não tem Qualquer um se apaixonava Igual aquele ali Até eu me apaixonei Não é Isso quase aconteceu Quando eu cheguei na cidade Pegou a piscina térmica 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 Levei um calçãozinho Do Chaves Uma sunguinha Uma sunguinha Asa Delta Asa Delta Em vez de crochê O Ítalo Vencato Perguntando quantas tarefas O Ítalo Vencato Tá desde o início do programa É Acompanhando aí Não Ítalo Eu vou repassar aqui pessoal Vou repassar O Ítalo Vencato A Kátia O William Rocha Os nomes que eu tô falando São os nomes que já estão aptos A participar de todas as tarefas Que cumpriram Tá É o Ítalo Vencato O William A Letícia Garcia O Maurício Freitas Que é produtor Do Luiz Carlos Rec Lá na Ubra TV Também tá apto A Diana Garcia A Ana Paula Salati A Kátia Abreu Kátia Abreu também A Nátaly Giannichini Pedro Gonzales O Felipe Valim Não é a Kátia Abreu É a Kátia Abreu Kátia Abreu Não é a ministra Não é a ministra Não é a ministra Não é a ministra A Claudinha Só letra ver esse sobrenome aqui Weineimer 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 É a Tala No Sertão Santana Olha aqui A Kátia Abreu Ricardo Voltaire Pra eu te perdoar Manda um beijão Pros meus ex-colegas Do hospital Nossa Senhora do Carmo Tá mandado o beijo Alô hospital Nossa Senhora do Carmo Com uma novidade Os postos de saúde Aqui do município Um projeto muito bacana Que partiu do gabinete Com a Secretaria de Saúde Os postos de saúde Do município Juntamente com o hospital Nas televisões Que antes passavam A Rede Globo Aquela coisa chata Fica passando agora Os programas Conexão Fica passando a Lagoa TV Mais a prefeitura Voltando Falando agora Um problema que tá tendo Eu sou de Charqueadas Eu nascido lá Hoje só sou Um cara tapense Não tenho vontade de bordo aqui Mas Charqueadas De tantas vezes que eu precisei Tantas vezes encontrei O prefeito na madrugada É verdade Entendeu? O prefeito Sem precisar Ele indo lá Dar uma olhada Isso aí não se vê Em lugar nenhum E eu não preciso Fazer média com o Silvio Não preciso do Silvio Pra viver Não trabalho com ele Ele sabe que eu votei nele Desde quando ele foi Pra vereador Que ele foi o primeiro cara Que chegou pra mim Como candidato Me parou Eu e minha esposa na rua E disse Eu tô com uma proposta Eu quero uma ajuda de vocês Desde quando ele é vereador A gente vota nele Então eu chegar Eu tinha um problema De coluna Não tenho mais Jesus me salvou E agora eu tô Eu ia muito No hospital De madrugada E encontrava o Silvio lá Pra ver como é que tava O atendimento Pra ver como é que tava O pessoal Quem tava sendo atendido Olha Excelente Bom pessoal Pra apontar o Tapes Hotel Lojas Irmãos Guimarães Residencial Montividel Lojas Quero Quero Parador Pub Good Bar, Lanches, Restaurante e Pizzaria Se crede Gente que coopera Cresce Impacto, Segurança Patrimonial Good Bar, Lanches, Restaurante e Pizzaria 36722222 Mercado Modesto Conexu e Manebox Considerações finais 15 segundos Betão Pra tua despedida Aqui do programa O que que tu achou do programa E sobre a vitória do Grêmio também Uma satisfação Tá participando desse programa Que bateu os recordes de audiência Entendeu É um privilégio É uma honra O jogo do Grêmio Foi um jogo O Grêmio Com a sua superioridade Que ele tá vindo Desde o começo do campeonato A lógica Deu a lógica Ia ganhar De qualquer jeito Claro A gente dá aquela Secadinha A gente não quer Porque amanhã Vai ser um dia difícil O André Pinzon Eu vou ter que aturar Vou ter que aturar O Dariel O Felipe Salat O Alemão Tarzan O pessoal do posto Lá do Cláudio Vou ter que aturar Aquela grumestada toda O Kaká O Kaká Que é o Ramon Entendeu Esse pessoalzinho de Itapos Que não me larga de mão Tempo esgotado O André Gentil Lá de Charqueada O pessoal do Barri Sul É A vida não tá fácil Betão Obrigado pela parceria Um abraço Muito bom Silvio Rafael Silvinho Vem aqui É analista de futebol É idealizador Desse projeto Aqui junto comigo Também Qual a sensação De participar do programa De maior audiência Da história Da Lagoa TV E da história Também do Grenal de Mesa É sempre um privilégio Eu acho que esse programa Aqui é inovador Eu não tinha visto Um programa como esse Não vejo Em web TV Nenhuma Eu acho que Foram felizes aqui Nós discutimos Lá atrás É verdade E aí daqui a pouco Surge a possibilidade Também como surgiu Conexão Que é outra forma De sucesso Eu tava mostrando Pro Betão aqui Hoje tu analisa O movimento do hospital Por aqui Pelo celular Que espetáculo Que controle Isso aqui tu tem A visão do movimento Quando tá trancado Tu liga pra lá Eu vou lá É que nem diz o Betão Não basta ser prefeito Tem que participar Tem que participar Tu tem que ir nos pontos Então eu tenho todos Os prédios públicos Controlados por aqui Todos por câmara de vigilância Isso foi uma forma Também de fazer isso Enfim Resumindo O Grêmio jogou bem Jogou Jogou o seu feijão Com arroz Natural Jogando com o time Com uma ponte preta Como jogou com o Havaí E deu azar Dois contra-ataques Dois gols Poderia ter acontecido Isso hoje Então eu acho que é por aí O Grêmio tá jogando Com o regulamento Embaixo do braço E privilegiando De novo Aí vem o erro Na minha ideia Privilegiando apenas A Libertador Aqui a Juliana Martins Pergunta se ela tá apta Pra fazer o listão Pessoal A terceira tarefa Pra quem tá chegando agora É curtir a página Da Lagoa TV No Facebook E a quarta tarefa É ir nessa segunda-feira Lá nas lojas Irmãos Guimarães Aqui em Tapes Na avenida Assis Brasil 591 Lá a gente vai tá fazendo Listão Que vai deixar você Apto pra quinta tarefa Bruno Ávila Tuas considerações finais Fez parte aí Bruno Da maior audiência Da história Da Lagoa TV Aqui em Tapes Essa TV que tem Um pouco mais de Três anos E que hoje Bateu todos os recordes Pelo que eu tô calculando Aqui depois eu vou Colocar nas minhas Redes sociais A total Mas chegamos perto De 40 mil pessoas Hoje Aqui nessa transmissão Ao vivo Fico muito contente Voltero De ter participado Contente com a vitória Do Tricolor A Lagoa TV Realmente Mais de uma vez Já falei Tem feito um papel Importante Com responsabilidade Porque hoje Um veículo de comunicação Tem muita responsabilidade Muita E vocês tem feito Um trabalho legal Granal de mesa Show de bola O pessoal gosta Quero dizer Que fico contente Cada vez que vem Queria vir mais Às vezes não posso Por compromisso Por não estar na cidade Mas Levo sempre a música Gaúcha Tradicionalista Porque é o meu estilo É a minha ciência Eu gosto disso Sei tocar outras coisas Mas a música gaúcha É o que me É a menina dos olhos Sai um Raul aí Para finalizar Saí um Raul É Saí um Raul Toca Raul Toca Raul Bom Pode ser Quer que eu finalize Com Raul Eu quero Então vamos finalizar Com Raul Então pessoal A gente vai finalizar Com os gols Da partida Para quem não viu ainda E no fundo Raul Seixas Na voz de Bruno Avila Silvio Rafael Muito obrigado Betão Bruno Avila Eu sou Voltaire Santos E nós voltamos E nós voltamos Com a quinta tarefa Para você concorrer Ao Playstation 4 Na terça-feira A partir das 9 horas da noite Acompanhando Internacional E no verdense Raul Seixas Os gols também Da partida E nós voltamos Na terça-feira Com mais um sucesso Maior audiência Da história Passou por aqui hoje Com o programa Grenau de Mesa Mamãe não quero Ser prefeito Pode ser Que eu seja eleito E alguém pode Querer me assassinar Me assassinar Eu não preciso Ler jornais Pinti sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro Ao azar Papai não quero Prova nada Eu já servi A pátria amada E todo mundo Cobra A minha luz A minha luz Oh, coitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda De herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid Só existe No jibi E quem quiser Que fica aqui Entra pra história É com você De novo De novo Papai não quero Prova nada Eu já servi A pátria amada E todo mundo Cobra a minha luz Oh, coitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda De herói Sou vacinado Eu sou cowboy 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 fora da lei Durango Kid O Pontal Tapes Hotel É uma referência Na recepção De seus hóspedes Com quartos pensados Para o seu sossego E tranquilidade O hotel Conta ainda Com restaurante Piscina térmica Quadra poliesportiva E um belo mirante À beira da Lagoa dos Patos Reserve um final de semana Esplendoroso Para você e sua família Acesse www.pontaltapeshotel.com.br Parador Pub O espaço ideal Para eventos sociais E corporativos Com estrutura completa Três anos fazendo alegria E marcando os melhores momentos Reserve sua locação Pelo WhatsApp 9847456 Faça da sua festa Um show Quer mais modernidade Para a sua casa? Quer deixar a sua casa Ainda mais bonita? A Quero Quero Tem tudo para o seu lar Para renovar Para você ter mais conforto E para dar mais estilo Para a sua casa Vem para Quero Quero Em Tapes Na Avenida Cisbrasil 754 Assistência técnica Que você precisa Chegou Irmãos Guimarães Eletro Venda e manutenção De celulares Informática e games Profissionais qualificados Certificação e garantia Em Tapes Na Avenida Cisbrasil 591 Em frente ao Shopping Novo Center E em Camacuã Na rua Zeca Neto 948 Este aqui é o Residencial Montevidéu Localizado num dos bairros Mais charmosos Seguros e tranquilos Aqui de Tapes Que é o bairro Pontal Por apenas 500 reais por mês Sem precisar da entrada Você adquire a sua residência E o seu sonho De morar na casa própria Aqui no Residencial Montevidéu Cooperar é fazer mais Por um futuro melhor E o Cicred sabe bem disso Por isso nesse mês Vamos cooperar com a Liga Feminina De Combate ao Câncer de Tapes Deposite sua doação De alimento não perecível Até o dia 1º de julho Na agência de Tapes E coopere com a Liga Cicred Gente que coopera Cresce Cooperar